Ok, então, chato, o que é que eu preciso? Vamos ver. Está aqui um waypoint. Por que é que está aqui um waypoint que nos leva ao aeroporto? Olha, eu nunca fui ao aeroporto. Vamos ao aeroporto, chato. Eu nunca vi como é que é o aeroporto. Espera. Uou! Caralho. Ui, o que é que será que tem no aeroporto? Nada. Um caralho. Estes filhas da puta, mano, já viram? Vieram de aviãozinho, caralho, e eu tive que vir de navio todo fodido, mano, deixaram-me para trás várias vezes, mano, morri, tive que trepar a puta de uma árvore, o caralho, e eles aqui... Ai, não. Viemos aqui de avião, sim, viemos em primeira classe. Deixa eu ver se eles esqueceram de dar alguma merda, tipo um telemóvel ou uma... Deixa eu ver se dá para entrar no avião. Ah, dá para entrar no avião, espera aí. Será que está aqui o capitão? Não me diz... Espera aí, dá para pilotar o avião? Só que eu estou a fazer merda. Era engraçado, não vou mentir. Era muito fixe que desse para conduzir esta merda. Ai, a minha tocha. Fiquei sem tocha. Ok, vamos por aqui e ver se há... Foda-se, mano, vieram em primeira classe e o caralho, o que é isto? Espera, o Infinity Ram é isto? Não, diz-me... Diz-me que há alguma coisa. Estás sem tele? Meu telemóvel! Roubaram o telemóvel? Mano, só por causa disso, vou pegar fogo ao avião. Só por causa disso, espera. Olha, eu tenho sanitas, mano! Dá para cagar, mano, no Minecraft. Primeira slot. Não, isto é o Okie-Talkie. Aconteceu a todos? Mas, tipo, têm... Clique a G na Sanita? Não. Não, isso é do grupo. Chate, eu sei, eu não tenho ferro ainda. Temos que ir buscar ferro. Ai, tenho, tenho. Espera. Mas, não tenho... Foda-se, caralho! Mas, não tenho flint. Não tenho flint. Vou ter que ir buscar o telemóvel de novo? Oh, não. Oh, não, Alice! Alice, mas não há mesmo... Ai, não há presunto, mas há vinho. Ah, não me deixam tirar vinho. Que merda de avião é este, mano? Estão viveram todos aqui, todos juntinhos. Mas, sobretudo, fizeram uma orgia aqui. E nem convidaram. Ok. Tirar a roupa? Ai, Alice não pode ver com a roupa, né? Ah, tenho medo. Pá, olha, o aeroporto acho que... O que tem aqui? Sinos. Eu acho isto muito estranho. Valigmo. Olha, como é que eu vou para ali? Ai, parece-me ver alguém ali. Que susto! Deixa eu pôr os patins. Oi, 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 oi? Deve ter sido aqui que eles foram recebidos. Preciso do código-chave de novo. Por favor, trato de me relembrar dela. Senão não irei conseguir entrar na sala de controle. Atrás do aeroporto? Atrás do aeroporto? Qual é que é o código? Será que alguém tem o código? O Alkitó aqui no grupo 2? Não abriu de novo. Será que nós... Nós bugou, menininho? Bugou o negócio? Toma ouvindo. Toma ouvindo. Ninguém me está ouvindo. Se nós fomos mais perto daquelas máscaras lá. Oi? Conseguem me ouvir? Oxe, e aí? O que você está fazendo aqui, cara? Olha lá, mano. Eu vim aqui ver o que vocês estavam a fazer. Menininho, o capitão está aqui. Menininho. Mentira, menininho. Vem cá, menininho. Aqui fora. Pera aí, voltar tudo? Pera aí, eu vou voltar. Segura aí, Rimaro. O Ante, a gente está... Pera aí, que a gente está explorando aqui. Tá bem, tá bem, tá bem. Vamos fazer com esse negócio. Tá bem. Não estou entendendo nada. Eu vou deixá-los fazer a missão deles, chato. Eu vou investigar aqui. Havia qual... Que avião é este? É o mesmo avião? É o mesmo avião, mas tem mais coisas na parte de trás. Estava bloqueado. Não estava? Caralho, não consigo ver nada. Foda-se. Estou no barco. Oh! O Guaxininho falou comigo? Pera. Oi? Oi, 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 oi. E aí? Cadê você, menininho? É num caminho vermelho aqui? Rimaro! Responde! Meu Deus, Rimaro! Você não está falando no TikTok, inferno! Vocês encontraram o capitão? Então, a gente... Parece que sim, mas ele não me falou de que é. Menininho, desce aqui, menininho! Desce aonde? Desce a tudo? Por favor, eu preciso falar com o capitão. Mano, meu Deus, eu vou matá-lo. Onde eu fiz a escada, menininho? Pera aí, eu vou te buscar em cima. Eu desci tudo, aí. Você falou que eu desci, eu desci pra caralho. Por favor. Estou subindo aqui. Mano, que é esta merda, caralho. Que é esta merda? Por que é que eu não consigo entrar? Oh, menininho, eu estou aqui, oh. Essa não dá. É, eu tenho que ir ali, oh caralho. Oi, está ali alguém? Está ali alguém? Pera, deixa eu falar com esta pessoa. Pera, 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 pera. Eu já vou fazer o... Oi. Oi, 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 oi. Então, estás bom? Tens um coração? Eu estou... Eu estou ótimo aqui. Você está bem? Estou bem, cheguei agora. Acordei agora, quer dizer. Acordei de ouvir os céus lá de cima. Quer ver? Você pode comigo no bar de subir ali rapidinho? Sim, vou, vou, vou. Vem cá, vem cá, vem cá. Quero te mostrar um negócio. Não confio nele. É um negócio. Vai-me assaltar. Isto é a típica conversa do... Eu já estive no Rio de Janeiro uma vez. Pera lá. Deixa de andar cá. Vou te mostrar um negócio. É. Vou te sacar de uma arma. Deixa eu lá ver. Ai, tenho que tirar a roupa. Wanch, eu preciso de um favor seu, tá? Diz, conta. Você consegue me emprestar esse vestido? O que você estava usando? Qual vestido? Ué, você estava com vestido? Não. Ué, eu estou doido então. Eu estou vendo a miragem. Ai, não, não te preocupes. Isso também me aconteceu ontem. Começaram a falar comigo e eu pensava que era tipo o espírito e era só eu a falar comigo mesmo por placas. Ah, mas vem cá, vem cá. Vem cá mesmo assim. Já me roubaram o vestido. Estás a ver? Ah, eu não confio. Oh, seu Bira. Bira, Bira. Bira. Cadê o seu Kleber? O seu Kleber, você foi? Queria falar com o seu Kleber? Bolachinha? Pode pegar aí, pode pegar. Não dá. Como que você pega? Bolacha. Oi. O Kleber foi embora ou Bira? Ah, eu não era para comer os biscoitos. Ah, eu peguei biscoito também. Me desculpa, tá? Ai. Toma, toma. Eu devolvo, estou no chão. Tem a regra dos 5 segundos. Muito bem. É que eu trouxe uma... Ele estava procurando aí. O Kleber queria falar com o Seio antes. Queria dizer umas coisas aí para o Seio, o Kleber. Kleber? É, é o policial. Ele falou que ele estava procurando aí, não sei o que lá, sobre uns roubos aí de vestido. Uns roubos? Não sei nada, mas eu falo com ele, claro. Eu vou falar com ele. Eu vou falar com ele onde é que ele está. Estou fudido. Olha lá, ele está te procurando, olha lá. Ele estava te procurando. Ele falou que você está... Ele estava te acusando e falou assim, nossa. Um tal de Wante aí, ladrão. Toma cuidado com ele. Ah, como? Está roubando todos os vestidos da Alice, entendeu? Falou isso. Isso é completamente mentira. Eu vou falar com ele e vou chegar ao... Eu juro. Ele chegou e falou assim, olha. Não sei o que lá de vestido. Estou roubando... Tenho cuidado com o Wante. Está roubando o vestido por aí. Estou atrás dele. Tenho que falar com ele. Ele falou que foi na casa da Alice. Passou a mão em tudo. Vestido, saia, tudo e sumiu com tudo. Hum, isso é mentira. Mas... Eu posso falar? Sabes onde é que ele está? Te juro. Eu não sei. Ele estava aqui. Acho que ele foi no banheiro ou foi na delegacia. Eu não sei. Por acaso, não é aquela pessoa que está ali? Deixa eu ver. Acho que esse aqui é o banqueiro. É o banqueiro. Não é que é o banqueiro. O banqueiro ali. É o banqueiro. O banqueiro faz bancos. O banqueiro faz bancos. Você é o banqueiro? Você é o contador? Você é o quê? Eu vou ter consigo. Peço desculpa. Eu não aprendi a saltar. Ok, estou aqui. Boa tarde. O gerente do banco. Uau. Eu sinto que já ouvi a sua cara. A sua cara não me é estranha. Ah, o gerente. Você podia descolar um dinheiro para nós, né? A gente está na merda, na pindada. É. Aqui nessa cidade. Estamos tão pobres. Eu não diria um empréstimo. De quanto seria? De quanto seria, seu banqueiro? Ah. Juros? Não, eu não juro. Eu não juro. Não, mas aí que está... Ali, 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 ali. Olha o seu Kleber. Olha o que eu encontrei aqui. Olha aqui, seu Kleber. Olha esse senhor aí. O que? Por que é que me está a disparar? Olha esse senhor aí, Kleber. Bom dia. Olá. O caralho. O que? O Ant. Estava disfarçado. Você nem percebeu quando ele estava de vestido, senhor Kleber. Você nem percebeu. Olá, senhor Kleber. Prazer, sou o Ant. Sim, acabei de acordar. Estive muito tempo acordado. Já dormi por um dia, eu acho. Gostava de reportar um crime. O meu celular desapareceu. Não estou ocupado, não. Até que gostava de reportar um crime. Tem que pedir para a Alice. Tem que falar com a Alice. Pegar o celular. Ela me salvou hoje também. Ela me deu um celular novo. Ah, eu adoro a Alice. Eu gosto muito da Alice. Eu nunca lhe faria nada de mal. Nada. Mas você vê a foto que eu recebi dela antes. Você não acredita. Que foto? Recebi uma foto dela. Uma nude? Uma nude? Juro para você. Alice. Vou ter que chantagear. Fala assim. Alice, se você me dá um milhão de celular para eu vender para todo mundo, ou eu vou soltar essa foto sua? Isso não é um crime, senhor polícia? Não. Não. A foto é minha. Eu guardei a foto. Que foto? Gente, estão falando do que? Estão falando do que, gente? Pelo amor de Deus, que foto? Se calhar foi a impressão minha. Peço desculpa. Não entendi bem. Ele falou fóssil, não é? Fóssil de dinossauro? Não foi? Fóssil. Foi fóssil. Foi exatamente fóssil. Fóssil de... De óleo. Ô, seu Kleber. Não me coloque em furada, não, seu Kleber. Eu não fiz nada. Uh-oh. Tá bom. Depois a gente troca uma ideia sobre isso, tá? Mas, ó. Tchau. Depois falamos. Vai lá. Até mais, tá? Até mais. Beijo. Falou, seu Zé. Nem diz... Ah, tchau. Falou. Mas, então, aí, ó, o Kleber. Era esse... Ou, antes, eu vou colocar as cartas na mesa aqui. Já que a gente tá no bar, tá num clima descontraído aqui. Tranquilo, tá ligado? É. Boa. Eu só queria dizer o seguinte. É... Eu toquei num assunto no bar. Eu tava meio alcoolizado, né? Eu falei que eu ia pegar um vestido, uma peruca e ir atrás do prefeito, né? Porque me falaram que ele tem azar no amor, né? E eu ia tentar se passar pra uma namorada pra tentar... Aham, aham. É, me enganar ele pra mim conseguir alguma coisa na cidade. Claro. Mas... Aí eu falei assim, pô, vou na casa da Alice e pegar uns vestidos emprestados, né? Claro. Aí o Kleber falou que tinha gente que já tinha roubado todos os vestidos da Alice. Aí ele falou assim, ah, é um tal de Wante. Falaram que é um tal de Wante. Que pessoa é que falou isso? Ah, não sei. Chegou... Foi o Wante que roubou. O policial, assim, foi o Wante que roubou. Eu não sei quem foi. Alguém me está tentando incriminar. Estão te enganando. Estão vendo que isso não vai dar certo. Estão tentando mentir pro policial aí. Agora, se foi você, eu não sei. Mas falaram pra ele que foi você. Eu até fico triste por pensar em isso de mim, porque eu nunca faria nada do género. Então, eu falei assim, pô, ontem eu conheci ele numa briga, entendeu? Ele veio, conversou comigo, foi um homem tranquilo, foi tranquilo, uma pessoa íntegra. Resolvemos no diálogo, entendeu? É, exatamente. Eu falei assim, seu Kleber, ele jamais roubaria nada de ninguém, seu Kleber. Nunca. Nunca. É verdade. Te defendi, Wante, eu te juro. Muito obrigado, Gu. É verdade, ele é meu amigo. Nós até tivemos uma disputa sobre um terreno e chegámos a condições amigáveis, não foi, Gu? Exatamente. Foi, foi. É, sempre na humildade. É isso aí, humildade de manter no pé no chão, né, seu Kleber? Wante, a gente fina, pode confiar nele. Já não posso usar o vestido, mano, e agora? Uau. Ô, seu Bira. Muito obrigado. Não, era pelos vestidos roubados? Ah. Ih, tá ferrado, hein, Wante. Eu? Mas eu não fiz nada. Ai. Vai ser um incêndio e não vai. Ai. Incêndio na prefeitura. Alguém queimou a prefeitura? Então, não sei. Eu não tenho ideia. Não passei pela prefeitura, por acaso. Por acaso, andei mais pela zona do castelo. Aquele castelo ali mais para o norte? Eu não vou incriminar a foto do Meio 1. Não, 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 não. Não vou usar. Não vou trair. Você andou para o castelo? Andei pelo castelo, sim. Você sabe o que aconteceu, né? Não. Você não sabe da história? Não. Wante do céu, aconteceu tanta coisa aqui que você nem está... Quanto tempo eu dormi? Você não está entendendo... Nossa, Wante. Senta aqui. Ainda bem que já está no boteco, Wante. Vambora. Vou te dar uma repaginada que está acontecendo na cidade para você ficar esperto, tá? É... Câmaras de segurança. Existem câmaras de segurança da prefeitura? Isto significa que eu estou a ser observado a toda hora? Fodiu. Vai ter que se xibar, mano. Vai ter que se xibar. Não sei se confio. Você sabe que é crime, né, seu Kleber? Ter câmaras em lugares privados, né? É crime. Você sabe disso, né? Se encontrar, a gente pode denunciar por abuso de imagem, abuso de autoridade e tudo o que a gente imaginava. Fodido. Vou tentar sobrená-lo, mas... Sempre. Sempre. Ah, tudo bem, então. Mas, ó, credi... Ele fala que poderia não ser a crime, Wante. Mas... Eu tenho um pé atrás com ele e tal, Wante. Um pezinho atrás. Ok. Mas com ele? É, disse que me ia proteger. Nossa, aconteceu muita coisa. Mas quando eu estava dormindo antes, eu estava aqui no bar do Bira, né? O seu Kleber aí falou assim, nossa, a cidade está protegida, estou fazendo ronda, não sei o que lá. Aí lembra o castelo? Sim. Que estava nós três lá, eu vou ser o Gab, você e o Gab, você está assombrado, não entra aí, não sei o que lá. Então, tomei o castelo de posse pra mim. Eu lembro... Saí aqui do bar tranquilo, simplesmente, quando eu entro no castelo de volta, me dão uma pancada na cabeça, me desmaiam e me prendem numa grade, numa cela. Não. Juro pra você. E simultâneo nisso, explodiram a galeria. A galeria está toda... Não. A galeria. Diversas pinturas feitas por vários artistas do Brasil e do mundo. Simplesmente foram perdidas. E o pior de tudo, antes, é que eu estou sendo acusado de eu ter sido o destruidor. Não acredito. Será que não foi eu, porque eu estava na gaiola, entendeu? Eu não acredito que tenhas sido tudo, velho. Juro, estou achando que sou eu. Estão tentando incriminar muita gente humilde e honesta. Exatamente. Aí falaram que foi uma tal de Bia. Falaram que é uma mulher aí que morava aqui na cidade, que veste rosa e tal. Um negócio assim, está esse burburinho, mas... Não sei o que pode... Não pode não falar dela, não? O que aconteceu? Ô, seu Cléber, desculpa, não pode? Não podia falar? Vocês estão investigando? Desculpa, eu não sabia se foi isso. Ferrou, Mante. Bia. Vocês não gostam dela? A Bia? Eu não sabia disso. Nunca vi a Bia. Ué, também nunca vi essa Bia. Você veio da ilha, você não veio? A Tazanã. Você veio de um barco, né? Sim, eu vim do barco, eu vim do barco. Você não viu nenhuma Bia por lá? Porque quando eu cheguei aqui eu não vi nenhuma Bia. Não tinha ninguém que ia chamar da Bia. Bia? Ficava atazanando sem parar. Ficava, pra mim pode ser a Bia a fazer estas coisas todas. Então, mas o que acontece foi o seguinte. É que ela assinou o crime, entendeu? Ela falou que foi ela. Aí saiu meio a culpa de mim, sabe? Mas a galera não tá botando fé. Estão achando que fui eu. Que essa história de Bia é uma mentira. Que é coisa da minha cabeça. Porque eu tava desmaiado e levei uma pancada ou até mesmo. Estão achando que eu forjei essa pancada e eu mesmo prendi numa gaiola. Entendeu? A prefeitura parece ter sido outra história. É, a prefeitura já não sei. Eu tava longe. Imagina, se eu estou a ser incriminado eu gostava também de saber quem me roubou um diamante. Porque eu tropecei, caí, magoei-me e quando acordei tinha perdido um diamante. A única coisa que desapareceu da minha mochilinha foi um diamante. Estou a ver que há muitos crimes a acontecer aqui. E há muitas incriminações a serem feitas. Fica de presente pra você, tá? Como um sinal da minha amizade, tá? Uau, muito obrigado, Gu. Muito obrigado. Vou acordar com muito carinho. Ai! Não! Quero deixar claro que eu protegi, seu Cleber. Pode contar comigo, sempre. Eu vou ser os seus olhos aqui também, em Arcanis. Envalí-me. Enganei-me. Enganei-me. Isto é estranho. Eu chamaria um advogado. Tudo não passou de um acidente. Um acidente? Como assim? Um acidente? O prefeito tacou fogo na prefeitura mesmo? Causado por algum especialista. Um especialista em acidentes? Ah, um especialista causou um acidente. Um cidadão da cidade, palígima, o Ant. Um cidadão. É, sim. Eu vi várias pessoas entrarem na prefeitura, incluindo eu também entrei na prefeitura. É, eu também entrei, isso eu não posso negar. Ainda lembro que eu acho que... Eu lembro de ter encontrado você, lembra o Ant? Sim, 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 exatamente. Eu tava a ler alguns livros lá e eu encontrei o Ant. Eu lembro disso. Foi isso. Foi isso. Ah, eu tô fodido, mas já tô indo too deep. Claro, claro, eu entendo. Mas é assim, eu tenho o histórico de ter memória curta. Então, há coisas que eu às vezes faço que não controlo, mas eu não me lembro disso. É, eu também não sei se quando eu andei e procurei livro e derrubei alguma coisa... Eu sabe, eu sabe. Eu também não lembro. Eu sabe. Porque vai que eu esbarrei, sei lá, em alguma coisa e derrubei ou algo do tipo. Mas o que poderia causar? Exato, o que poderia causar um incêndio? É, eu só peguei livro. Não mexi em mais nada. Admito e acaba com isso. Não, caralho! Será que alguém usou tela pra ler algum livro lá e simplesmente deixou pegar fogo e causou um incêndio? Pode ter acontecido isso. Posso... Uma pergunta então, Sr. Cleber. Posso ir consigo ver as câmaras de segurança? Calma, escalem-se, chato. Estejam calados, pá! Só os feiosos. Oi, menino! E aí, menino! E aí, menino! E aí, menino! E aí, menino! Oi, oi, oi! E aí, garoto! Tranquilinho, tranquilinho! Ah, só com a premissão do prefeito. Meu Deus! Ok, mas seria possível fazê-lo então com alguma brevidade? Porque eu também quero ajudar a descobrir o crime ou o acidente neste caso. É, tenta falar com a Alice também, Cleber, porque se não me engano... Pô, vou ver o vestido, chato. O celular não é o Ante? Você está sem, né? Sim, eu não tenho. Acho que me roubaram também. Eu acordei sem ele. Aí você manda um zap para ela, igual o seu Bira fez lá, e me ajudou bastante. Acho que pode ajudar o Ante também. Cleber está trabalhando hoje, hein? Sim. Ao que parece, houve um fogo na prefeitura. É, vocês estão sabendo de algo, galera? Vocês estão sabendo? E aí, meu príncipe? Você está bem demais da conta? Eu estou bem, eu estou bem. Como o senhor está? Dá um abraço aqui. Então vou olhar Alice pedir um celular. Vou te falar de uma vez por agora. É um abraço estranho. E aí, como é que está? Cheio de pobreza aí? É, pegou uns fogos na prefeitura. De novo? Não, não. A gente está tirando a linha para essa história aqui, eu acho. Ah, tá. Hum, alguém tem raiva ou rixa contra ti? Eu não acho que não. Eu sou amigo de todos. É, a gente já brigou, mas a gente resolveu. Sim, exato, foi o único. Oh, meu Deus, gente. A gente brigou já, mas está tudo bem, tudo certo. Não, se nem porquê, não. É mentira, eu tinha um sede, um grupo, parça. É verdade, é verdade. É essa boca, né? Nunca se esqueça dessa linda boca. Ai, ai. Acho que eu estou atrapalhando um casalzinho aí. Menininho, eu estou brilhando para você. Está brilhando, menininho. Menininho, desceu uma forte aqui, menininho. Mas é isso, tá, Kleber? Eu vou ali no bar tomar uma pinga ali. E é nóis. Eu vou tratar de arranjar o meu telefone. Me respeito. E eventualmente... Eu gostava de ficar com o seu número. Mas não tenho celular? Foi eu, foi eu, menininho. Mano, eu vou fazer parte da segurança, bro. E vai haver corrupção e drogas aqui em Trácara. Ah, ok. Então como é que eu o posso chamar? Ué? Tenho que dizer celular para eles perceberem, chá. Trabalho. Ok. Eu sou só a fazer merda ali atrás. Ok, perfeito. Muito obrigado. E tudo o que precisar é só encontrar. Eu vou buscar o meu telefone agora. Obrigado. Tchau, tchau. Acho que ele vem atrás de mim, chato. Onde é? Onde é a loja? Onde é a loja? Ai, já estou fodido, mano. Imagina, eu tenho que encontrar o Gabe. E vou ter que lhe pedir ajuda para me ajudar a encobrir. A loja é lá para trás. A loja é lá para trás? Não. Diz que a loja é aqui. É ali, olha. Loja... Oi? Ai, caralho. Foda-se. Lojinha. Oi, 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 oi. Ok. Vamos aqui buscar... Ai! Desculpe, desculpe, desculpe. Desculpe, 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 senhora Júlia. Os patins, às vezes, eles... Olha lá. Tem dinheiro? É só comprar. Eu estava procurando um celular. Porque o meu celular foi roubado. Eu acordei. Estava a ver TikToks, adormeci. E acordei sem ele. Oi, é um prazer ter você aqui. É um prazer ter você aqui. Eu espero que eu tenha alguma coisa para te oferecer hoje. Ei, Alice. Onde é que é Alice? Alice é onde, pessoal? Pois é. Onde é que é Alice, pessoal? Eu vou devolver o vestido, mano. Onde é que é? Alice é aqui? Alice? Alice? Senhor Alice? Deixa eu ver se alguém me está a perseguir. Se a segurança me pode estar a ver de algum lado. Eu vou devolver o vestido, mano. O vestido vai aparecer. Magicamente. Tá, tá. Mano, eu estou a levantar muitas suspeitas, chato. Eu não posso levantar assim tantas suspeitas. Se eu quero fazer as... Se eu quero fazer as coisas bem... Não posso levantar muitas suspeitas, chato. É verdade, eu sei. Onde é que é a caralho da Alice? Ah, é Alice. Se calhar é ali. Foda-se, Alice. Onde é que tu andas, caralho? Alice... Era lá. Go, 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 go. Go. Go, 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 go. Ai. Ai, o que aconteceu antes? Sabes me dizer onde é que fica a Alice? Alice? Ó, ela fica na... Cadê? Deixa eu ver pro qual lado. Calma aí. Deixa eu me localizar. Ó, é pro outro lado. Olha cá, ó. Tá vendo? Acho que é pra cá mesmo. Não, é onde tá a Julie, pai, não? É lá embaixo, ó. É descendo. Sabe a lojinha que tem lá embaixo? Sim. A casa amarela lá? Eu acho que ali é a lojinha mesmo, né? Porque ali é o bar do Bira. Mas... É ali mesmo, é pra lá mesmo. Só tá lá a Julie, não tá lá a Alice? Então, a Alice não tá? Não. Achei que o seu Kleber tinha falado com ela? Não. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo... É que eu não lembro... Eu tenho que pedir pro seu Bira mandar uma mensagem pra ela, eu acho. Hum, ok. No Zap, porque quando eu perdi o meu celular, né? Eu tava navegando, fui pego por outro barão, morri muito longe no cano, eu voltei sem nada, né? Aí eu tive que pedir pro Bira mandar mensagem no Zap pra Alice, pra Alice chegar no bar. Aí ela me trouxe o celular, aí ela me entregou. A gente veio aqui buscar. Hum, é, só tem a Julia aqui, ó. Vou ter que pedir então ao Bira. É, vou ter que pedir pro Bira. O Bira vai conseguir pra você, eu acho, chamar ela. Ok. Vou tratar disso, obrigado. Opa, aí há. Que puta, olha a velocidade, mano. Isto ia ser ilegal andar a esta velocidade. Vou ter que ir ao Roda, Roda, Bira. Roda, Roda, Bira, solta a Roda e vem. Vou ter que ir lá, chat. Vou ter que ir lá ao bar do Bira. Tinha uma arma, eu sei, chat, mas não consigo comprá-la ainda. Não dá pra comprá-la. Parece-me ter passado por alguém, ou foi impressão minha, caralho. Não, não tá Alice, vou ter que pedir ao Bira. Oi, Bira. Oi, oi. Eu... Oi, você, você, achas que podias mandar uma mensagem à Alice pra eu poder comprar um telefone? Porque ela não está lá. Muito obrigado. Que eu preciso mesmo. Eu já não consigo viver sem telefone. Preciso ver TikToks. Não tem problema, muito obrigado. Eu vou ficar lá à espera dela, ok? What is happy? É um... Tem um iconzinho verde. Com... Um... Sim. A carta? É... Acho que é a mensagem, não é? Não é? Eu acho que ele está a lagar, mano. Ah? Ah! Isto está tudo muito estranho por aqui. Eu acho que estou a ter miragens. Obrigado, Bira. Eu vou ficar à espera, então, da Alice. E vou-lhe perguntar mais sobre as roupas e assim, porque acho que estou a ser falsamente acusado. Obrigado. Posso roubar uma bolacha? Quer dizer, roubar não, pegar. É uma expressão de onde eu venho. Não é roubar no termo... Mesmo roubar. Ah, obrigado. Obrigado. Posso roubar? Ah, obrigado. Pronto. Muito obrigado. Ah, eu roubei duas. Pode ser duas? Posso roubar o teu sentimento também? Esse já foi enterrado, senhor. Não deixe... Não deixe que o sentimento morrer. Nunca. O amor prevalece sempre. E eu posso te ensinar o que é o amor. Foi uma dança assim... Isto é amor. É expressão. Então, eu te vejo aqui mais vezes. Eu venho aqui ver como é que tu estás de vez em quando. Muito obrigado. E que corra tudo bem. Eu hei de voltar várias vezes para te visitar. As tuas bolachas são muito boas. Uma boa dança. Gostei. Tchau, tchau. Bença. Amor, eu não sei interagir. É muito estranho. Olha, espera aí. Será que a Alice já ali está? Espero que a Alice esteja aí. Se não, eu juro. Eu vou pegar ferro e flint. Espero que a Alice... Não, não está. Au. Eu acho que ele foi trocar. Ben. Ai, Julia. Ajuda-me, Julia. Julia! Eu tenho ouvido passos. Eu preciso mesmo. Pronto. Já me fodi. Não tenho... Eu tenho um diamantezinho. Tenho um diamantezinho. Isto dá para fazer? Dá mesmo para... Não. Tem monster, olha. Tem que ir minerar, já. Mas gostava do meu telefone, mano. Porque eu queria falar com o Gabe. Quero lhe mandar... Oi, Julia. Pegou em mim. Oi, como é que você está? Pô, caralho. Você tem alguma coisa para te vender? Oh, Julia. Vai te encher de moscas, mas é. Quero um celular. Oi, seja bem-vindo à lojinha de Valigma. Eu vou comprar esta pistola, mano. Mas é preciso muito dinheiro. Eu preciso ver se há missões, mano. Dá para comprar ganza? Dá para comprar droga? Aqui, Julia. Ok, Alice entrou. Alice está aqui. Vem, Alice. Ok, vai-me dar o meu celular. Depois do meu telefone, vamos buscar gravel. Aliás, eu vou já é fazer isto assim. Ah, espera. Oi, então. Ok, vou já é fazer isto assim. Vou fazer um bloco de ferro. E vamos tentar encontrar flint. Vai-te foder, ô zombie. Não, não, não. Mano, eu acho que às vezes... Ah, estou fudido. Vai ter que ser com a picareta. Mano, eu estou com um lag. Então, não os consigo matar muito bem. Ok. Eu acho que é aqui, né? Eu depois vou dizer à Alice que o vestido está lá. Não, não dá para matar a Julia. Arroz. Arroz dá para comer? Não. Não dá para comer arroz. Já, estou com um bocadinho de delay. Mas a Alice já aí está, mano. E a Alice devia ser... Devia estar aqui. Porque irias à casa dela? Não, eu não vou dizer nada. Vou-lhe só perguntar. Tipo, olha, vê lá se o vestido... Eu fui ver à tua casa e o vestido estava lá. É na prefeitura. Eu lembro que nós pegámos o nosso telemóvel aqui. Ok, vou lá ver se ela está lá. Espera aí. Eu acho que ela não está lá, chato. Sim, eu sei que tenho os patins, mas... Espera aí. Está a ver aqui um nome. Não, não está aqui nem... Oh! Já dá para ir ali. Não vou dizer nada. Ah, é isso, é isso. Entra. Não, chato. Eu preciso do telemóvel primeiro, man. Parem. Caralho. Eu preciso ir minerar também. Oh, foda-se. Oh, foda-se. Estou fudido. Estou fudido. Mano. Ai. Oh, Bruno. Estou fudido. Vai à casa dela. Eu acho que Alice não está lá, man. Eu acho que Alice não está lá. Deixa-me pôr os patins. Espera aí. É aqui, não é? Foda-se. Alice? Alice? Mano, não está aqui. Aumenta a backpack. Como é que isso faz? Será que está no bar? Opa, chato. Não sei. Bro, duvido que esteja no bar. Duvido. Caranguejo. Caranguejo. Ai. Será que acham para ir ao bar? Não. Olha aqui o Ant, aqui, ó. Oi. Ele te atacou de... Ele parece que saiu igual um tigre para estar atacado. E aí, o Ant, onde estava? Spawnei. Spawnei vim dos céus. Igual uma entidade celestial, o Ant. Sim. Eu estava à procura da Alice. Por quê? Porque eu pensava que ela estaria na loja. A Júlia? Ué, ela não está lá, não? Não. A Júlia? O quê? A Júlia subiu? Não, a Júlia está... A Alice, não. Aqui, a Alice. Sim, eu saio. Agora está aqui. Eu estava à procura dela. Tadinha, a Alice trabalha em todos os lugares, coitado. Olá, Alice. Tudo bom? Sim. Eu acho que alguém roubou o meu telefone. E eu preciso de um... O Ant, você viu que eu dei uma caripida lá no terreno? Ainda não fui lá ver, mano. Tenho que ir. Olha aí, olha o telefone. Onde? Ah, obrigado! Você pegou. Muito obrigado, Alice. Salvaste a minha vida. Muito, muito obrigado. Menininho, você está me ouvindo. Iiii. Iiii. Eu não sabe, menininho. Queria falar contigo também, Alice. Achas que podemos falar a sós? You are my sunshine. Sim. Nada contra. Nada contra. Nada contra. Tô brincando, tô brincando. Vai lá, vai lá. Vamos falar a sós também, irmão. Achei que éramos um grupo, mano. E somos, e somos. Estão me acusando. Estão me acusando de fazer várias coisas e eu quero falar com a Alice. Ah, não. Fica tranquilo. Pode ir, pode ir. Fique em paz. Obrigado, malta. Vamos. Vocês querem conversar? Pode conversar. Pode conversar. Ok, Alice. Então, estavam a dizer que eu tinha roubado o teu vestido. Tu sabes alguma coisa disso? A sério? Estou fodido. Calma. É, imagina. Eu tinha encontrado um vestido, mas foi assim no mato. Não encontrei, não peguei ele de nenhuma casa. Calma, calma. Calma. Calma! Vais-te casar? Uau! Estou-me a sentir-me a dar mal. Ai. Pedeça de suja-lhe o vestido. Oh, não. Ai, não. É um monumento, menininho. Deixa eu ver. Ah, para o futuro. Ok, entendo. E acho que sim. Acho que sim. Acho que vais ser muito feliz. Então, olha. Se o vestido era teu, eu voltei a pô-lo no sítio, mas eu prometo que não o tirei. porque eu encontrei-o ali assim. Ele estava fora do sítio já. Ai. Eu não sabia que era teu. Podes lá ver que eu acho que ele está lá. vais ter que o lavar, se calhar um bocadinho, porque eu devo ter mergulhado com ele na água e andei por aí. Mas eu acho que ele tem... tem solução. Chata, sim. Não sou visto como uma pessoa. Não roubei. Percebem? Eu acho que é só olhar um para o outro. Eu estou a sentir aqui alguma tensão? Alguma... Alguma coisa entre nós? Ali só... Ou é só a impressão minha? Gostava de te ver sem a máscara. Adorava ver... a tua cara. Ela não vai casar? Sim. sem maquilhagem. Não há problema. FBI, abriu-a! Ela foi se fora. Oh, não. Espera, por onde é que ela entrou? Ela entrou aqui a algures, não foi? Será que tem alguma coisa para baixo? Chato. Eu acho que nunca ninguém investigou para baixo. Pois não? Vamos ser os primeiros. Não vamos. Eu acho que nunca ninguém investigou o que é que há de baixo de valigma. Ela foi dormir. Foi, foi. Eu digo-lhe o dormir. Ah, eu não tenho... Eu não quero fazer... Ah, eu tenho paz, tenho. Tenho aqui paz. Espera. Deixa-me só fazer um teste. Um elevador? Deixa-me ver. Eu sei que nunca se deve acabar... Não tem nada, né? Estou a lagar. Estou a lagar, não estou... Que blocos são estes? Que bloco é este, chato? Manganesipitote. Isto é gravel? Não. Onde é que tem gravel? Gravel. Gravel? Não. Gravel. Não. Onde é que tem gravel? Isto é o quê? Yellow... Cacete. Chato. Há muita coisa que eu não sei... Que é? Ferro e diamante? Onde é que... Isto não é... Chato, isto é aquamarine. Chato, não é diamante. Isto não é diamante. Parem de dizer que é diamante, não é? Gravel. Foda-se. Já está. Espera. Espera, 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 espera. Tira isto. Pebble. Foi pebble, chato. Oi? Estou, vi aqui. Eu vi a Alice a cair. Fui atrás dela e não encontrei. Pensei que tinha caído neste buraco aqui. A Alice caiu sim. Mas quando eu voltei, eu não a vi. Tropeçou, caiu. Foi assim, ó. Eu posso demonstrar. Vem, vem comigo. Tô todo leio. Então, ela veio dali, dali do fundo do bar, e vi ela a cair aqui e nunca mais a vi. Fez assim e caiu. Porquê? Porque eu lhe... Porque eu lhe... Porque eu lhe perguntei se ela... Ela veio pelo mato? Não, eu vi. Ela fugiu de mim. Porque eu lhe perguntei... Ela tinha falado que ia usar o vestido para casamento. O tal vestido. E eu perguntei-lhe se ela já tinha um noivo. Sim. E ela disse não. Mas que iria um dia, tipo, quando se casasse, usar o vestido. E eu perguntei-lhe se poderia levá-la a beber um copo. A tomar algo. E ela ficou com vergonha, eu acho, e fugiu. Não vou dizer o ver o rosto, porque deve ser crime. Com vergonha, sim. Eu não fiz nada à Alice. Porque eu... Ela disse que o vestido dela tinha sido roubado. E efetivamente fui eu que o usei. Mas eu não roubei. Eu encontrei-o. Estava no chão e usei-o. E então queria levá-la para conversar. Para compensar. Ela está ali. Ah! Vou lá. Alice. Alice. Estás bem? Sim. Eu sei. Eu vi. Tu tropecaíste. Tu estás... Não-não-não-não-te-magoaste? Pois. Eu acho que... Ai, desculpa. Eu acho que... Tu és linda com ou sem maquiagem. Tu és linda. Tu és linda. Tomei. Tu és linda. Tu és linda. Vamos, sim, vamos ver o que é que eles estão, vamos Aí eu vou, mano, vou pô-lo a de 4, vais ver Game! E aí, Montes, como é que você está? Como é que estás? Tudo tranquilo? Tudo, mano, tudo... Tá bem vestida hoje, hein? Obrigado, obrigada, já tinha visto, já tinha... Já soube que era o vestido da Alice, eu não sabia Oi, Clebão, como é que você está? Está banhando demais? Tudo tranquilo aí com vocês, tudo tranquilo Como é que está patrulhando no torneio, Clebão? O negócio está demais, tem vários buracos na rua, o negócio está louco aqui Deixa eu ver as mensagens Alice, você sabe que a casa do Gomes está aberta lá, né? Pera, eu servi, oi? Ô Alice, confirma essa informação Ô Alice, e o Bovis, eu não vi ele também Não tem um estagiário, não tem um Gomes Cidade desconhecido? Cidade desconhecido? Pera, deixa eu me pôr aqui, desculpa, chato O que é isso que eu sou homem? Hoje o Sr. Gui me perguntou mesmo Muitas perguntas, é... É porque nós acolhamos... Pois é, nenhuma resposta, você acredita? Pois é Exatamente Exatamente Tá difícil Com calma, não, não, está calmo É Meu nome é meu amigo, Deus O Gomes não descobriu Ele tem um estilo um pouco sinistro O Gomes, mas ele é de boas Eu não ando a trair o Capitão Depois vamos fazer um triângulo amoroso Eu vou apresentá-lo à Alice E depois, percebem? Ele não dá mesmo Ele é falso E depois, tipo, imagina Eu só quero aumentar a autoestima da Alice Para juntar o Capitão Caralho Caca, caca, caca Ô Alice, e qual é a sua relação com o Capitão? O que você acha do Capitão? O que é isso? Oh Sim, você lembra do Capitão? The fuck? The fuck? Eu não conheço o Capitão? Eu não falei, pois não Não Eu acho que o Gabi não conheceu ele Ah é, Gabi Eu acho que você não conheceu o Capitão Ele sumiu, velho Depois de um tempo, mano Ele trouxe o navio E daí Ele não veio com nós depois Ele veio de navio pra cá? E a gente veio Aí, infelizmente, sofremos um acidente Ficamos numa ilha E aí a gente teve que resolver uns problemas lá Só que aí a gente foi embora de Waystone E não de barco E o Capitão não veio com nós É, também nunca mais o vi Sim Que estranho Será que ele foi fazer outra viagem? Dois dias atrás Foi quando nós Quando a gente chegou, né? Sim, exato Estava muto, estava muto O sol está meio estranho isso aí, Elice Olha, Elice, eu vou fazer o seguinte Eu vou ir lá naquela fábrica Porque o seu Bira falou que ela não para nunca Todo vapor Eu vou ficar batendo pau Até esse dono dessa fábrica falar comigo Eu preciso de informação Calma, calma, menino Eu quero ir também Estou ficando louco Ele é muito bom ali Sim, é Ele é muito bom ali Pô, vamos lá, vamos lá, mano Vamos tentar chamar a atenção Calma, 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 desculpa Desculpa, mas é que eu estou ficando estressado Muita coisa acontecendo Não, não, respira, menino Come a maçã, come a maçã Olha o que eu tenho aqui, gente Eu acho que combina com a galeria Porque eu vou chamar, eu vou mandar a imagem dela lá em cima Pô, mas eu nunca fui lá, sabia? Na fábrica, mano? É, eu também nunca fui Eu também acho que eu não... Olha lá, Elice, parece a empresa do malvado do First Meers Se eles não querem que eu entre Vamos lá, vocês têm mais experiência Queres vir, Elice? Não, eu não tenho nenhuma Eu peço até desculpas, viu? Elice, eu não sei se é o cara do seu Jorge aí Porque eu não estou conseguindo me comunicar com vocês aí Porque hoje está um dia difícil, viu, gente? Sim Vamos Vem Bro, vou tentar desvendar os mistérios Acho que dá, acho que sim Calma, ele vem connosco Não, 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 tranquilo Ô, Elice, é o seguinte A casa está aberta lá Tá? Está aberta Do seu Gomes Alguma coisa estranha está acontecendo Creeper, Creeper Está tudo bem Está tudo tranquilo, gente Estes pestes Está bem, Sr. Cleber Ah, não, isso fica assim, sim, sim Não se preocupe Vai dar tudo certo, gente Aí, ó, quase igual Boa, está igualzinho, olha Não, sem problema, Elice Fica na paz, viu? Muito obrigado Eu, quando vejo hambúrguer, fico assim Os meus olhos ficam maiores É, eu sou muito comilão Ah, vamos lá na fábrica, então Vamos Não, tranquilo, vamos lá Adoro hambúrguer Búrguer, 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 búrguer Vamos à fábrica A gente estava voltando Aí eu falei Cuidado para não cair Eu só vi Será que ela estava, hein? Oi Cuidado Isso, sem vergonha Dá, sem vergonha Você está zoiudo, hein? É que eu recebi hambúrgueres Então, fica Não é possível que é isso Foi disso Pior que eu joguei Eu tinha um capacete de hambúrguer Eu joguei fora, velho Ah, mano, eu adorava Nossa, eu joguei fora, velho Não Eu tenho uma salsicha aqui Que você pode colocar na boca Assustadora? Por que é que é assustadora? Não, mas é meu É meu É por ser grande? Brincadeira, hein Eu falei Eu falei Preciso tomar cuidado com o parkour Foi mal Hum Mano, eu achei de boa, mano Hum, acho A Alice não tem Será que tem número? Bora meu, bora meu Abre Oh Gente, eu tenho uma enderpeel aqui, ó Shhh O que? Tem uma flor Não tenho flor Tá Alice Você acha que tem um rumor de Bater para trocar uma ideia? Qual o problema de entrar? Eu acho que era o que era engraçado Se a gente quiser trabalhar aí Será que ele deixa? Então, é porque é do diretor Nunca falou com ninguém aí no prefeito? Hum Não é mesmo? Só conversa com o prefeito? Como é que se esconde a armadura, chato? Não, não é possível Como que ele só conversa com o prefeito? Sendo que eu fiquei sabendo que Naquele vídeo lá da selfie Ele tá lá no vídeo aí Ele tá com todo mundo em volta Ele nunca falou com vocês? Você tá omitindo coisa pra gente, né Alice? Você tá omitindo coisa Hum Alice Ponte Ponte pra gente Ah, já viram Mas nunca falaram Entendi Entendi, entendi O peitoral pequeno? Desculpa O on-shot Lá em baixo Ele ignora vocês? Ah, é que falso Vamos invadir isso aí Cobrar uma atenção Então O que vocês acham? Luta com a gente Ninguém gosta de ninguém nessa cidade O que tá acontecendo? Hum Ponte direto em baixo Espera Estou cego, chato Estou nada cego Lá por cima Foda-se Ahn? Você tentou antes? Não, não Ele tentou não Não, não Eu não Não faria isso Eu tenho respeito Eu tenho muito respeito Não, jamais Não, acho É, exatamente Não, não Ai, aqui Tudo bem, tudo bem Alice Beijão, viu? Boa sorte lá É, valeu Você não vai tentar entrar não Fica em paz Não Ah Já percebi É ali É Bom, galerinho Vou indo nessa aí, viu? Cuidado aí vocês Não consigo Ok Já vi, já vi A gente veio aqui pra ajudar Afinal somos os especialistas, não é mesmo? Ele chamou a gente pra resolver Entender, a gente só precisa entender o que está acontecendo Entendeu? É porque tem um cheiro aqui de... Oh! Ação complicada Ah não, vai dar tudo certo Aqui, oh, toma aí Tenha maldição What the fuck? Mas fica tranquilo, viu? Pode falar sobre a onda e tal Daqui a pouco a gente volta E dá uma olhada aqui Maldição da união Oh, foda-se Que isso? Oh! Então tomaremos, tomaremos Até mais, Klebs Também, viu? É um cocó? Vou até ficar com essa placa aqui Porque eu gosto de você Eu não consigo pegar a placa Ah, é um cocó! É É É pra mim? Vem cá, a gente tem um plano Guardadinho 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 Vem cá, vem cá Tu, 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 tu Cola aí, o Ant Cola aí Você tem Deadpool, Gabi? Tem uma janela ali, oh Pra tacar dentro Eu tenho uma, mas se coisa... Eu tenho duas, eu te taco uma Eu te taco, oh, aqui, oh Eu te dou Ó, eu te dou a innerplay Você vai lá, eu quero ver Você quer que eu vá? Eu vou então, me dá ainda essa porra Você não tem duas? Eu tenho uma, eu tenho uma É pra ir e pra voltar, tá ligado? Taca daqui, eu taca daqui Mas eu acho que tem um lugar melhor Pra poder tacar, não? Será? Não, mano, janela? Mano, vamos analisar todas as Probabilidades aqui, velho Não, mas olha aqui, oh Dá pra tacar de boa, pô Eu acho que eles se livraram do segurança Mas viram que o segurança apareceu Quando eu comecei a cavar pra baixo? Ah, tá bloqueado, menininho Olha aqui, oh Mentira, velho Ah, então vou te devolver o Enderpur Viram? Não, é bugar, não existe isso Pois, pois Ô, o Ant Você tem alguma expertise Em achar algum lugar aí, mano? Pra subir? Pra entrar? Tira de mim, né? É lá Oi? O que? Era, imagina Eu tentei subir E cheguei até ao topo Mas passando Do círculo Não consigo Só cheguei até antes Do círculo grande Mano, você tem que ver Ele escalando É um bagulho absurdo Eu não sei como que ele conseguiu Ele consegue escalar isso aí, velho É absurdamente Foi Treine alpinismo Treine alpinismo, olha Pois é, pois é Preciso de blocos Vocês têm blocos Eu tenho de terra Terra, terra Pedra Tá bom, tá bom Mas eu acho que o rolê é embaixo mesmo Não, talvez em cima tem o lugar Oi Mano, eu tenho Putz, eu tenho um paraglider O que é isso, mano? Como? 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 Não conseguem? É porque Não sei explicar Será que é o ping? Não sei Pode ser, pode ser, pode ser Eu acho que é isso mesmo É muito difícil, velho Você tem um poder nas mãos É, mano Eu vou usá-lo Já tentei Mas não funcionou Assim, ó Poder do lag Eu chamo-lhe o poder do lag Olha, isso aqui já é um avanço, tá? Dá para subir tudo até lá acima Pera, não tentei ali Pera, tem ali uma entrada, não tem? Ali uma entrada cor-de-rosa Não é uma entrada cor-de-rosa? Aonde? Ali, tipo ali no... Um buraco Antes do... Tem, 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 tem Como se fosse Mas, mas será que é um túnel que entra Ou é... Aí é que eu não sei Cadê o gancho aí? Mas não foi neste túnel que eu estive, chato Não, não foi neste que eu estive É que eu não tenho mais bloco Para tentar ir lá Pega, pega Porque eu não vou conseguir fazer Ropeio de pé assim, mano Vamos tentar Ué Rapaz, mano, você é doido, hein? Como é que você está fazendo? Doideira, mano Aqui vai ser difícil Tem que se spamar Daqui Pera, já me lembro Pera aí, já me lembro Como é que era? Já me lembro Como é que era? Está doido ainda Na parede, pois é Não tem como entrar não, velho O negócio está as quatro chaves O burger dá-me tudo É, aqui é complicado Muito difícil Não tem como não Aqui eu desisto Aqui não tem como para vir, mano É impossível Porque fica por... Está ligado? É, aqui não dá Aqui não dá Aqui pode ser impossível Acho que do outro lado É mais fácil, mano Olha aqui Neste cantinho Não? Não, não dá Onde é que eles estão? Eu consegui antes Mas não vai dar em nada, chato Não vai dar em nada Oi Onde é que eles estão? Onde é que eles foram? Ora bem, então Eu tenho aqui Isto Olha que dificuldade, mano É, mano Mas não tem como subir Não tem como É, chegueis lá Mas não há caminho Eu tentei tudo Vem comigo aqui Vamos ali Vamos ali na... Eu vou... Eu vou ali em casa ali Para ver se o coreano Ele tem uma parada que voa, velho Eu não sei como Ele tem uma parada que voa Uma boia louca, tá ligado? Uou Uma tipo uma boia Um negócio assim meio maluco, velho Oh, deu tudo certo Falhe isso lá? Deu, né? Sim, sim Ela... Ela entendeu Ela entendeu Ela entendeu Ela estava muito triste Ela estava meio preocupada mesmo Está baixo E tinha mais gente Que tinha pego a roupa dela A sério? Tavinha Aham É porque vocês vieram Vocês vieram de barco, né? Pelo que eu entendi Fui A gente veio de avião Ah, eu vi Já vi o avião A gente veio de avião Deixa eu montar o game Para cá Você não tem o... Um pouquinho longe Mas não está tão longe, não 400 metros Ok, vamos lá Tens patins? Não, não Espera aí Não tem patins não Eu tenho, eu tenho É que eu estou usando do gelo, tá ligado? Ah, ok Vamos, vamos, vamos É incrível, mano E sobe um bloco Foda-se, só vou perder Não, Gabe É louco, bom demais Nunca critiquei Eu vou é tipo Ai Caralho, é para onde? Super moderna a casa Olha lá Uou Oi Vai ter uma mina aqui Vai cá Ui, caralho Caralho, o que é aquilo? Foda-se O que é isso? O que é isso? Coriano Oi Coriano Deixa eu te perguntar Essa boia aí Tu acha que tu consegue chegar até a entrada da fábrica lá, véi? Com esse negócio voando aí? Mostra para onde que tu quer O que é que ela tem, what the fuck? Vamos lá, diz aí Oi Olha isso, mano Sim Fácil, fácil, fácil Eu acho que então, mano Que loucura, véi Como é que isso? Eu não sei Isso é desse pinguim aí Desse flamingo aí, né? É, é o flamingo Ele é tipo uma relíquia que você equipa no cinto Eu peguei lá no lugar do Warden Vocês querem procurar para vocês Ou vocês querem tentar ir lá na fábrica e eu invadir? Pô, a gente pode tentar Ah, quer ir lá tentar ir lá no Warden lá para ver se tem Vamos, 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 vamos Então, eu já quebrei tudo lá E provavelmente não vai invocar Então é só vocês irem lá e farmar os baús Que é o loot único Então, vou levar vocês lá Deixa eu anotar a coordenada aqui, calma aí Deixa eu aproveitar para dizer Esta é a tua casa? É, mora eu, Gabi Peixe e Aya Uau Tá muito linda, parabéns Eu acho que você é o primeiro que achou ela linda A sério? Não, é, ela está bonitinha Ela está bonitinha, é de longe porque é mais bonita que de perto Arquitetura moderna Moderno, moderno, moderno Tá ali o Steve de 4? Então, é... Ai, parecia o Steve de 4 ali Eu achei estranho também, né? É, é um bocado suspeito É, é uma reliquiazinha aqui É Deixei aqui para tomar conta da casa Ok O que é a minha ferramenta aqui, ô, antes? O que é isto? É a melhor ferramenta que você vai encontrar Messi? Não, não há discordo Isto faz o quê? Hahahaha Cê botou o olho de Messi Hahahaha Hahahaha O que é que isto faz? Hahahaha Faz tudo Quebra pedra, madeira, pá Isso é como se fosse picareta, pá E machado, ponto, entendeu? Isso, isso Uou Muito roubado, muito roubado Muito roubado Fogo Vamos lá no... Vamos, vamos, vamos Vamos aí Ah... Eu tenho um TP lá, mas como vocês não tem Acho que eu levo vocês a pé E depois a gente cavar para baixo Ok Vamos ver só a direção Pode ser Não gostei do nome Deixa eu ver Ali, é para lá Vamos lá Não gostei do nome, hein? Eu já estou bem evoluído, já tenho uma picareta de ferro Vocês querem entrar em um grupo para a gente falar de longe ou não? Bora, bora Cria aí o grupo aí Deixa eu criar aqui Foda-se Eu não botei senha não, é só entrar Que isso? Que susto Ae Alô, alô, estão vendo? Ou, ou, ou Não, aí fica fácil, né, meu camarada? Ae é... Vou esperar você Ae é foda O cara vai voando de boa Ai que eu ia morrendo Você não tem... Você não tem... Ou Falaram que dá para dar TP junto com o barco Nossa, vamos fazer isso Dá para dar TP com o barco? Então, volta ali na casa Vamos ali, vamos então Se vocês entrarem no barco e eu pegar TP Eu acho que vocês vêm junto Ai, eu cular Bora, bora Não pensei nada, né, Watt Você não pegou nenhum item ainda, né? Não tem muita coisa, não Tô nu Nuzão Pois é, eu tenho cular Eu fiz um barquinho aqui Eu tô aqui na... Waystone Um e... Um de cada vez Entra na nave aí Xiii Vai, vai, vai Vai, vai, vai Primeiro Pode ir, pode ir, pode ir Bora Ó, deixa eu dar teleporte lá Ó, deu Funcionou mesmo Deu mesmo, mano Não é possível Aí, já pega o teleporte aí pra você Vou lá buscar o Gabi Peixe É aqui isto? Aham É essa pedra aí Nice Fish, man Tá, mas deixa eu fazer outro barco Que eu meio quebro Ó, árvore cresceu Ô, coreano, essa árvore eu peguei na... Peguei no Encantado Quake No baú lá de... Eu não sei se é... Deve ser valioso Ó, Iron Hammer Entra aí Será que é isto? Cadê, vamo Desce, interesseira Desce Acho que é isto Que é isso? Olha E tem alguma coisa... Ó, Epic hatch aqui, ó Deve ver alguma coisa bom Então, é que aqui era um novo spawner Mas o negócio do Warden é aqui do lado, ó Não deu, né? Eu swim, pois... Nossa, tem um capacete muito louco aqui Ah, fogo Ah... Vamo lá, cheguei Outro... Outro... Outro play... Oi? Eu já quebrei a maior parte dos spawns deles Acho que não vai dar problema, não A gente pode ir fazer... Não, vamo lá A gente mata ele Dá pra matar o Warden Não, não, não É... A gente criou nós, ele... O que você tá falando com o mestre dos Warden, pai? É só cavar um buraco pra baixo e travar ele Até MLG ou pai faz... Mas acho que é o pé Ai... Ai... Que que foi isto? Isso aí é um... É um negócio que eu peguei... É... É um brinco que eu peguei que dá um... Sei lá, faz esse negócio aqui de refletir dano Ainda não fiz a minha casa, não fiz um caralho, já foda-se É... É, mas aí só tem os sensores, não tem os bugs de invocar não De invocar eu quebrei Nossa, aqui é farm de obsidian isso aqui, velho É mesmo Farm de obsidian Eu quebrei tudo porque dava XP pra caralho Você tá ligado que se você... É... Pegar o aspas, você quebra bastante coisões Pegar o quê? Tipo assim, o aspas, se você segurar o aspas com a picareta Você quebra uma quantidade de pedra, tá ligado nisso? Onde é que é o aspas? Acho que o meu teclado é diferente do teu Dá pra configurar em outra letra também, eu coloquei no botão do mouse Viu aí a mensagem? Pera... O aspas é casado, garoto Entendeu? Não, não vi, não vi, mano Eu não tenho essa Ah, mas eu não tenho essa... Não, não é a picareta em si não Não, isso aí não é... Não é encantamento nem nada Dá pra fazer com... É de diamante, ó Ou de ferro também, tanto faz É... Dá pra fazer com qualquer picareta, entendeu? Então tem que descobrir qual que é Ah, já vi Já vi Ok Já tá Que nice É bom pra minerar Só que ele perde a durabilidade da picareta Tipo... Muito, né? É... Aí, é aqui, ó É cheio de baú aqui É só vocês irem caçando Eu encontrei por aqui Em um desses baús Só que é como um loot único Deve ter pra vocês aí ainda Onde é que tá o baú? Tás invisível pra mim? Não, ele tá atrás de você Tá me vendo? Não Aqui, ó Eu não tava vendo ele Só vejo o nome dele Tás invisível Nossa, tem um espelho mágico aqui, véi Eu não tô a ver os baús? Ué Na minha frente, na minha frente Aqui tem Não tá vendo? Já vi, já vi Acho que você deve ter bugado Se calhar buguei Se calhar buguei Acho que buguei O espelho mágico é uma waystone? Será que essa daí tá funcionando? Não sei Será que eu tô funcionando? Tem que mostrar mais os chests que eu não vejo Ó, vem cá Eu acho que tem mais um aqui Aqui, aqui tem Nossa... Parada bem Você não tá me vendo também, né? Também não te vejo, diabo Ó, outro espelho mágico Porra Estes sensores de sol É bom É bom Que maçã Que maçã, chato Ó, eu acho Não vi a maçã Não vi a maçã Ai, a maçã não tinha visto Obrigado, chato Obrigado Hummm São só dois? Tinha poção de regeneração aí? Não, não, tem bem mais aqui Tem um tanto Agacho ágil Eu deixei a poção de regeneração Já não tenho espaço Pega aí, pega aí Eu dei uma porrada no village lá É bom pra curar ele Aqui ó, drop aí Valeu Tem mais? Vou tentar sair e entrar Pera aí, pera aí Se não... Não vejo não A gente espera aqui Que cena, man Já vou pôr na mochila Os livros e o caralho Vai tudo para a mochila Ahia, queres ver que agora bugou, chato? Não me digas que isto vai dar rollback, né? Isto não vai dar rollback, pois não? Oh não Espera aí, chato Ok Foi por ter logado e deslogado muito rápido Oi? Oi, 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 oi Isso é roubado demais, mano Ok Conseguiu? Tô cá, tô cá Sim, sim Nice A boia dele é um delicano gigante, mano Encontrei Vamo aí, vem aqui Tenho boias coisas na mochila Ó, tem outra waystone aqui, ó Não sei se este... Isto aqui, olha Eu não quero isto, a sword, né? Estas blueprints Acabei de achar uma waystone ali Oi, desculpa, cara Vamo aí Espera, vou pôr... Isto tudo... Na mochilinha Ok Tu precisas? Tem um bicho tacando alguma coisa ali, velho É aquele bicho de gelo voando ali, ó Deixa a ver... Upgrade Como é que eu dou upgrade aqui à... À cena, pessoal? Com esta coisa Cadê? Cadê? Cadê o ant? Tô aqui, oi? Onde é que vocês estão? Não, tô muito... Tô aqui, ok, 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 desculpa Vem cá, vem cá Tô a ficar com frio Eu acho que tem mais de uns sete ou oito baús Ai, que susto Tem que invocar cada um por si, tá? Que susto Não, não, dá pra matar... Mano, quer matar ele? É só pra acabar um buraco, velho Mano, acho que ele não dropa nada, né? Dropa o... Dropa o box, eu acho Aqui tem um, ó Mas aí cê tá... Ai, espera... Tem uma escadinha aqui, pô, no meio Cês têm Tem uma escadinha aqui dentro, pô Só entrar Tá ver... Mais um bauzinho Ui, tanta coisa, man Shadow Glaive Chato, isto é... É tudo cenas baida boas, não são? Nossa, peguei uma enxada com a Fortuna 3, velho Como é que pode? Estou cenas baida boas Fortuna 3 na enxada Mano, o antes tá tremendo Tô? Tô com frio... Tão sem armadura, sem nada? Tenho... Um capacete Mano, cê precisa fazer um... Eu preciso, eu preciso Aqui, ó Aqui tem mais Acho que tem minério sobrando aqui, ó Ai, não tem nada, chato Fogo... Outro espelho, mano Eu sou o rei dos espelhos agora Tantos livros encantados, man Ai é bem Eita, fora as calças? Estas? Ok, vou equipar Peraí Pega aqui, ó, o antes Oi? Equipe aí, ó Uou, obrigado, mano Vou tirar o quê? Disco que tava nisso Oi, pera, mano, pera Fechou o botão Nossa, que que eu fiz, meu Deus Você equipou o negócio com maldição do ligamento? Eu só tenho um barulhinho Tem outra calça aí, ó Tem outra calça aí Tenho umas cal... E eu acho que você pegou um pedido de diamantes que eu drovei pro antes Ah, eu peguei mesmo Acabei de ver Calma aí, ela tá aqui, ó Nossa Tirar a pá Não vou precisar da pá Peraí Tenho um inventário... Eu tô com um inventário cheíssimo Tem uma mochila? Guarda na mochila Tenho, mas eu não sei dar upgrade na mochila Joga ela no chão aí que eu pego ela pra você É só rodear de minério É... Rodeia de ferro Peraí Aqui Deixa eu rodeá-la aqui Tão fofo, man Foda-se Obrigado, mano É que eu não percebo nada chato Eu não percebo nada disto Pô, tem um outro anãozinho aqui de troca Aí, pega aí Eu tenho uma... Uma queija vazia aqui Você tem aí? Peguei, peguei, peguei já Peguei já o anãozinho de troca Boa Vamo prender ele lá depois Uau, obrigado, mano Caralho Foda-se Foda-se Aqui aonde? Pra esse lado aqui É, aqui tem dois, aqui em cima O... Onde? Aqui na frente Deixa eu voltar Jesus Aí, aí? É, aqui, aqui do lado Tem dois baús aqui Eu achei minha boia do Flamingo aqui Eu achei a gente só tem que ter sorte Não tem nada aqui Ó, tem outro baú aqui em cima Aqui ó O daí de cima eu não peguei não Oh! Force Flute Ah não, esse aqui eu peguei sim Vou pegar tudo isto Tem outro baú aqui em cima Não, o Gordon não tá aparecendo Que eu quebrei todos os baús de invocar Ô, o Wanch Oi? O Wanch Aqui ó, o capacete, mano Ah, mas eu tô com a maldição do União Não consigo tirar o meu Não consigo tirar o... Mas leva ele, leva ele, pô É o de diamante já Eu achei que se você morrer Você pode... Você pode esconder a armadura Se você quiser também Como? É... Você vai abrir... Você vai abrir seu inventário aí, né? Aí vai clicar no... Onde tem a fotinha do seu boneco Tem um botãozinho Tipo um redondinho Como se eu tivesse um X por trás Vem no... Em cima Já sai assim, né? Ah não, é embaixo É embaixo Na verdade é embaixo É no quadradinho Perto da armadura ali ó Tem um quadradinho Onde tem a... Uma bluzinha Quando você passa a... A seta em cima Fica colorido Verdade Agora sim Não Não tá... Aí você... Aí você clica lá e desmarca Desmarca Já percebi Tem um quadradinho Já tá, já tá Olha, eu tenho aqui um upgrade Olha que é isto Isso é um upgrade sim Isso é de mochila Se você quiser Como? Você abre a sua mochila Aí na esquerda Tem uns quadradinhos aí Acho que tem cinco Ah, já vi, já vi, já vi Já está Aí você pode colocar aí um deles Nice Tem um mod que abre aquele portal ali Tá ligado, coreano? Lá no meio Lá no meio Aqui Aqui pra frente Aqui pra armadura Eu ainda não quebrei os bagulho de invocar ele não Aí tem que tomar cuidado Não tô com ela Mas eu acho que aqui pro lado eu quebrei, ó Vem cá Vai pular aqui onde? Então pera Vou... pera Onde? Não, pular pra subir aqui Ele tá... ele voa Ainda estou a tentar perceber como é que eu escondo a armadura mas continuo com ela Bom, você tá sem armadura É... Então se você só clicar naquele quadradinho lá a sua armadura some mas ela ainda tá funcionando É que aqui diz Pera aí Mas não é aqui isto? Tá tão bom ali embaixo mesmo Não vi não, como é Acho que eu não peguei, deixa eu ver Ah, já percebi, ok Esse aqui, ó Ah, aqui É isto, ok, já percebi chato My bad Tinha aqui mais um? Aqui em baixo tem um parece, ó Vem cá Aqui ó, aqui ó Desce aqui aonde? Ya, ya, já percebi chato Já percebi Eu sou noob, parem Ai Eu tô pegando XP aqui Hummm Ok Noob aprende Exatamente, fogo Não tem nada aqui Tem nada aqui Ó, pro lado de cá Pô, quero é voar Quero muito voar Não lembro Quero muito voar Opa, alentou aqui Oi? Aqui em cima tem um Quebra, quebra, quebra Ó, alentou ele Mas é triste, tá suave Quebra o negócio aí, Gabi Não vejo nada Não vejo nada Eu não vejo nada Que eu vê tudo escuro Então, se alertar de novo, fudeu Fudeu, vai alertar de novo Tanta coisa Vai faunar Eles spawnam na caixa Que alertou Eu quebrei Uh oh Não, não, eu quebrei Eu quebrei, tá de boa Que medo Mano, você não achou Nenhum espelho mesmo Alguma coisa aqui Um mirror é o que, pessoal? Eu acabei de achar um Toma aqui, ô, antes Eu não sei se você achou um desse Achei, achei, achei Mas ele te leva de volta Ah, beleza Ele faz o que? Ele te leva de volta pra sua cama É tipo um teleporte pra sua cama Nice, ok Veja aí Que é no XP Ou o jarro do XP também É repartido? Eu acho que dá Tipo, se você jogar Só você pega Mas se você jogar em mim Aí eu pego também Mas acho melhor picar só pra você É? Ué Que boa Cadê? Tem mais pra cá? Então, esses daí Eu nem tinha pego esses dois Mas eu acho que tem mais pra cá, ó Deve ter bué baús aqui, pessoal Pegar água aqui só pra abrir O que é isto? Ah, eu ganhei É, aqui tem dois Aqui do lado Mano, bué baús, espera Tem ali uma coisa Ali tem Esse daqui eu peguei já Deixa ver Nossa senhora Tem mesmo muita coisa, mano Tem muito item Ui Mano Tem umas paradas que eu tô pegando Que eu nem sei o que que é, véi Eu peguei esse negócio no comecinho Nem lembro Mas a saddle também é fixe pra ter um cavalinho Mano, isto tá a ser bom É importante pra mim, chato Fogo Fogo Shadow Glaive One Experience Point Eu não percebo nada Ah, vou ter que me explicar o que é que é isto, chato Eu vou ter que me explorei também Porque eu não peguei muita coisa Os livros Leva os livros? Ah, eu vou ter que ficar desse lado Aqui tem mais dois Vou levar os livros Ok Eu não sei porque que o ant está tremendo Eu... Também não 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 Tamo fixe, chato Tamo fixe Tamo fixe Oh, shit Caralho Eu não sei o que é que tem aqui, chato Olha, eu tenho tanta coisa na mochila Este special sign é o que, pessoal? Eu sei que pra lá tem, ó Eu lembro que tem um envo... Vambora, vambora Nessa aí, pelo menos o ant já está com uns itens já bonzinhos Eu vou quebrar... Já tenho muitos Espera Mais... Ai, dropei meu... Etiqueta Ai... Vi uma etiqueta Depois a vi, chato Depois a vi Ah, em certeza vai ter, velho Toma aí, deixa eu quebrar esse negócio aqui Ai... Estão ali Tem mais pra aqui? Fudeu Ai... Alertou, alertou Sai, vem, 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 vem pra mim Não, tá de boa, tá de boa Ele invocou longe É só ficar parado, ó Não faz barulho que ele é cego Olha, tô vendo ele lá na... Não, ele é cego Ele é parado, fica parado Anda no shift, pode andar no shift só No shift pode andar, pode confiar Pode andar no shift ou... Vou fazer o seguinte aqui Qualquer coisa Você tem... Bola de neve ou alguma coisa? Não Não, não tenho Mas tá suave, ele desespauna É só esperar, tipo, 5 segundos e ele desespauna Tá vendo lá? Eu consigo... Ah, eu tenho óculos noturno, pô Eu consigo ver Vocês tão vendo bem aqui dentro? Não Ah, aqui tá de boa Quer dizer, aqui sim Não comas Não comas Uh oh Ele vai desespauna Mano, eu mataria muito Se a gente cavar pra baixo E botar trapdoor em volta E segurar ele Ele cai Tem muita coisa chata Porque aí a gente consegue... Só matar espinho Mas não droppa nada É... Tipidade né, cara Ele dá TP? É só nós não fazermos barulho aqui Não, eu nunca vi Na lan pode pisar sem shift Na lan você pode pisar sem shift Na lan você pode pisar sem shift Aí Ó, desespawnou, desespawnou Pronto, pronto Na lan aqui pode pisar sem shift, tá ligado? Na lan Só que tem um bagulho que alerta ele ali de novo Eu vou voltar lá pra tentar quebrar no walk ali Pra não spawnar de novo Eu tenho aqui um item Que eu não sei o que é que é Pera aí O que? Chama-se a Spatial Sign Este Então, ô coreano Se pá que com drop Com mod drop, hein? Consegues ver? Com mod drop por que? O que é que você tá... Se pá que por ser mod Talvez ele drop algo bom Ah tá Olha aí O que? Este, este Que isso mano Selo espacial Não faço ideia do que que é isso De verdade Eu não tenho id Time Rift Ok Eu faço ideia do que que é isso, mano É um token Ah não Eu acho que vai spawnar de novo É outra coisa aqui Mas eu vou quebrar foda-se Vem, 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 vem Vem, 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 vem O que é que é que é isso? Mano, eu tô com o pigrid que anda rapidão no shift Ai, eu to com muito lag, pessoal, eu to com muito lag Mano, eu vou matar esse bicho, mano, eu vou matar esse bicho Ok Isto é um, isto é um Você tem um isqueiro aí? Tem, tem, tem Agora? Tem, tem, tem Coi, 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 coi Cês vão fazer cagada, mano Eu acho que ele não, será que ele viu? Acho que não, mano Pera, mano Agora eu to preocupado, mano Não sei se ele des-spawnou Ô, coreano, cadê você, mano? Não, não, ele tá aqui, ele tá aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Pera, pera Ai, agora ele des-spawnou Ai, então, beleza, então tá safe Oi, não, não, foi também eu Mano, é que tem mais um negócio que tá alertando ali lá, vou tentar quebrar Eu quebrei um Ainda Mano, quer fazer um buraco, botar uma trepidola, alurar ele e, e tentar matar? Tem algum item que dá dano, tipo, espinho? Meu Deus Não tem espinho No caso, só tem um diamante Não Fizeram sim Não fizemos, não fizemos Tamo parado Calma Tem alguma coisa que dá pra dar dano nele? E se a gente jogar lava nele? Mas aí vai morrer, né, velho? Chato, eu tô, eu tô tão... Cucutão aportado Eu tô bomba Mas bomba não vai matar, ele tem... Cucutão aportado, Chato Um milhão de vida Isto aqui é WLP Olha aqui Tem, tem, tem Eu consigo fazer com... Olha Nossa É, é... Mano, nós vamos matar ele agora Salvas, obrigado, man Ele respawna? Respawna de novo, é infinito, enquanto tem um bagulho lá Só que eu quero ver se dropa algum item Ó, faz o seguinte, cava um buraco aqui Não quero os patins, Chato, não quero Não quero Tem, sem lurar, tipo, sei lá, 4x4 com essa picareta Eu vou lá buscar um bambu Eu tenho bambu aqui Aqui ó, botei um bagulho aqui que eu vou lá em casa buscar bambu Tem bambu aí? Não, é pra fazer espinho Vou fazer espinho Então, eu tenho um Eu não tenho nada pra defesa, Chato Eu só tenho isto Qualquer coisa é o espelho É, mas acho que ele não vai dar pra plantar aqui não Você não tem uma terra aí? Tenho Como é que eu toco flauta? Cuidado aí Como é que eu toco flauta? Isso aqui me lembra algo, véi Ah Nem mano Eu vou quebrar um negocio ali, calma aí Nem me fala véi Que trauma, mano Nem me fala, mano O dia inteiro Acabou, velho Tem, tem craft table e madeira aí? Acho que sim Tem? Madeira, você tem? Ahhhh Não, não tenho Hum, não Eu acho que eu tenho madeira aqui Deixa eu só quebrar esse sensor aqui, calma aí O que que ela vai ser? A gente vai tentar Florar ele pra mais perto Nossa, vai dar muito certo isso É? Ok, eu confio mano, eu confio Nós vamos matar, você já matou o Arden já ou antes? Não, nunca Vai ser a sua primeira vez Spawnou, tá coreano? Aham Spawnou Mas no quebra, to vendo Não, to vendo Não, eu tenho um Eu fiz um encantamento na minha calça aqui Eu não vejo Que eu mando muito rápido no walk, olha Não tenho o que? Tô vendo, cadê a madeira? É, deixa eu ver se eu tenho aqui Ixi, eu não tenho não Eu menti Ah, eu tenho sim Eu não tenho nenhuma arma Toma Não, a gente não vai atacar ele não Ele vai morrer por um espinho Ó, vou mostrar pra vocês O escudo tá na tua mochila? Que escudo? Este? É, eu vou precisar fazer lá gente Ou este? Tá, é isso aqui eu acho Tenho um martelo Primeiro? Primeiro? Ah Este? Este é o P? Oxi, cadê a porra do... Não usa-se, não dá Viajei, fiz errado Desespawnou ele Pois isto não faz nada, é ilustrativo, chateado Isto não é, não é Não faz nada também, é só pelo mime Acaba que dá pra fazer mais aqui Pois é só 1 Como é que é louquinhas? Obrigado pelos 9 Eu queria... Ó, aqui ó Fiz merda, passei na jukebox Uh oh Ó Ai Quando você passa em cima, toma dano Ok Ai o coreano do que eu to falando A gente vai encher isso em baixo e ele vai cair, tá ligado? Ah Ui caralho Foda Eu vou precisar fazer agora Eu vou ter que buscar lá Vou ter que buscar madeira Eu tenho mais aqui, você precisa de muito? Ok, já percebi Já percebi a trepa, ok Vamos atraí-lo, ele cai e ele morre É, tronco ai deve... Deve dar Nice Isto é bem inteligente Mas eles percebem um bué Eles percebem mesmo muito Anel de ferro, chateado Eu tenho aqui Eu tenho aqui um anel de ferro Isto faz o que? Ah Você pode equipar Na... No seu boneco Ah não, na real isso daí eu achei não é um amuleto não Não sei Eu tenho que esperar ele desespawnar, mano Ou quer tentar lurar ele pra cá mesmo Ó No seu personagem Tem... No canto superior esquerdo Do seu boneco alimentar Aí abre uns slots ali Tem slots de arma Você tentou equipar ele? Tentar e não funciona Só se for uma arma Não tenho nenhum aqui Eu acho que ele desespawnou, Gabi Então, eu vou ver Deixa eu fazer merda lá de novo Calma aí Calma, não, não Ativa ele não Eu quero cavar o buraco Onde que tá nascendo? Ele tá nascendo Ele tá nascendo aqui É uma arma, já Pode chegar aqui antes Pode chegar aqui Então Faz o seguinte Ó, você vai fazer o seguinte Pega a lã E trava a... É o anel para o Capitão e Alice O bagulho que ele tá nascendo É aqui, ó Trava... Joga em volta Pra tampar o som Que aí a gente faz o buraco Depois tira a lã E joga pra dentro do buraco, entendeu? Alcançou? Alcançou? Alcançou Tem que ser bloco de lã, tá? Se for... Eu tô com bloco aqui Eu só tô a ir atrás deles, mano Não atira não, chat Não atira Eu passei pelo lado aí Só segura shift Só que eu não sei onde é que tá o spawner dele Mas é por aqui onde eu tô É, só jogar de lã em volta, tá ligado? Se jogar de lã em volta, ele não vai... Tem tanta coisa Já lura ele Vê se ele vai morrer Sim Runic weapons Tenho aqui um corvo que o game me deu Mano, tão fofo Vou pôr isto Como é que eu posso pôr isto, chat? Não posso pôr a lado nenhum Hum... Eu tô ouvindo um coração batendo Será que ele não tá spawnando? Coração bateu? Peraí, será que ele tá spawnado? Pois Não, não Tá não No cinto não dá, chat No cinto não dá Tem certeza? Eu acho que ele tá spawnado, mano Não tá, não tá Pode colocar Ah, é no cinto, se calhar é Vou fazer barulho aqui Não, calma O que que o cinto faz? Tô ouvindo Tem outro spawnado lá na esquerda Então, é isso que eu tô falando Mais uma slot Pera Pera Spawnei outro Pudeu, coreano Vem pra cá Vem pra cá Tô fudido Tô fudido Tô fudido Ai... Tô com uma medo, mano Não é mais um buraco aqui, velho Tá, eu achei um aqui spawnado Como é que eles estão a achar bué da merdas, man? Ai, que medo, velho. Não, não funciona, chato. Não é como sinto. Cadê você? Vem pra cá. Mano, então, não sei onde está o que você spawnou agora. Não spawnou não, spawnou não. 10, já, este dá 5. Beleza? A tela toda aqui. Tem razão, chato. Ficou, mas ele não spawnou não. Eu estou aqui no meu lugar. E este aqui, eu acho que... Tá. Olha. Eu estou voltando. Eu atirei qualquer coisa, mano. Já percebi, já. Ó, vem onde você estava, onde você falou que pulou com o chip. Meu Deus, o FRTzinho fazendo barulho aqui. Fudeu. Bota ele na jaula, velho. Então, mas ele está andando solto aqui. Vendi ele na jaula. Aí, recupera, ok. Boa, é infinito? Nice. Então, eu estou aqui naquele lugar da Jukebox, está ligado? Aqui, pô. Lembra que você subiu na escada e falou, não passa por aí, não. Estou aqui, aqui, ó. Fiz merda. Ai, caralho. Não, vem aqui, para aqui, para aqui. Não precisa correr, não. Ó. A parede nasceu. Vem, 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 vem. Só vem para cá, só vem para cá. Tá. Ó, se liga. Se liga. Você... Como é que você cava 4x4? Consegue cavar 4x4? Dá para cavar 3x3, pode ser? Eu tenho um martelo. É, mas eu estou embaixo. Mas espera ele... Espera ele desespawnar. Eu acho que se a gente cavar aqui, dá para lurar ele para cá. Então, você quer que eu cave aqui? É, aí mesmo. Acho que a gente consegue lurar ele para cá. A boa sim? Vai, vai que vai. Não, não, não. Muito mais lá para baixo, que a gente vai tomar hit ainda. Espera, é muito... A gente vai tomar hit dele. A gente vai tomar hit dele de longe. Pode ir. Meu Deus! Cuidado! Cadê o... Bedrock, não vai mais. Bedrock? Olha lá! Uh-oh! Pô, dá até para fazer, mas eu acho que a gente vai tomar hit dele, mano. Alguém tem cama aí? Para botar aqui, a gente nascer aqui e se morrer? Uh-uh. Você tem um warpstone. Eu tenho uma cama, tenho uma cama. Pronto, quebra lá, quebra lá. Tenho uma cama, tenho uma cama. Quebra ali, Cornelio. Quebra ali. Querem cama? Quebra ali. Ah, acho que coloca. Que é bom que se a gente... Coloca mais ali para trás. Quebrar o quê? Tchau, mano, que respawn. Para ficar certinho. Para ficar certinho. Calma aí, deixa eu tampar esses buracos aqui. Não precisa tacar água, não. Eu tampo com pedra aqui. Hum. Eu parei da água que está em cima aí. Ah, eu posso pôr... Ok. Então, eu acho que a gente vai tomar dano. Ó, não, não, não. Bota ali embaixo. Bota ali embaixo isso aqui, ó. Bota lá, bota lá. Bota aí em todo... Todo bagulho aí. Tem que jogar mais. Vamos tentar. Cuidado. Agora você vai ter que... Agora sobe. Ah! Mano, então... Jesus está me puxando. Mano, então... Vem, meu filho. Eu acho que é isso, mano. Quer tentar agora? Ele passa... Só que assim, a gente tem que fazer ele passar por aqui. Por aqui, é. Tem que andar exatamente aqui, tá ligado? É porque o buraco ficou pequeno, mano. Vamos botar essa cama para cá, para trás. Aqui, ó. É melhor, é melhor. Estou com medo dele. Eu vou botar bem para cá, mano. Ó. Eu... Para cima. Eu vou dizer que eu vou deixar você atrair ele. Porque eu vou meter o pé. Porra, você está voando, coreano. Caraca. Mano, o ataque dele é 16 blocos de... Estou cheio de ping, mano. Que cena. De primeira, o normal não mata. Estou bem sincero. O normal não mata. Nossa, está lagadão. O normal não mura assim desse jeito, não, mano. Vocês também estão colegas? Um pouquinho. Estou, estou. Ok, ok. Eu vou tentar ativar ele aqui. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Deixa eu quebrar, deixa eu quebrar, deixa eu quebrar isso tudo aqui para ver se dá para passar com ele aqui. Ah, sei que é aquele... Ai. Meu Deus. Caralho. É para ficar mais fácil. Ah, ok. Ok. O martelo. Vem lá, né, para ver se fica mais fácil, velho. Mas dá para ir puxando ele de longe? Você vai... Não funciona, olha. Você vai fazendo barulho. Por exemplo, a gente faz um rastro de TNT, tipo, não? Cadê as TNT? Obrigado, Knife, pelo gift. Será que ele não vai vindo pelo barulho, tacando bolinha? Ah, isto como é que pode escraftar? No R. Cadê? Onde que ele está nascendo? Cadê o isqueiro? Cadê o isqueiro? Oi, eu tenho, eu tenho. Toma, toma. Cadê? Noto, está muito largado. Eu queria... Ah, já sei. Olha eu vou fazer uma loucura aqui mano, se eu morrer f*** eu vou ficar muito puto velho Queria só dar mute e dar unmute Puta que o pariu, vamos lá O que você vai fazer? Ah você vai ver, entenda agora o que eu vou fazer pai Meu amigo você vai se tornar um juquebox ambulante Eu vou ficar só no buraco esperando ordem aqui Eu fico aqui também Settings Ah Deixa ele afrontar lá Meu Deus eu vou ficar mais longe É isso Ai 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 Que musiquinha Vamos a torre a seguir, a seguir, a seguir Ele não vem para cá não velho Pois não parece, não parece Ele é meu como rim mano Tá com uma bola de neve nele? Não tenho Ele tá bem longe de mim velho, ele não tá me ouvindo Chega perto Eu nem o vejo Também não tô vendo não, ele tá muito longe Ainda não consigo voar não chat Tem flecha Não 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 tenho não Tô escutando o barulho dele atrás Tô escutando o barulho dele atrás Meu Deus Tá louco É um hit Vai chegando, olha o homem vindo Olha o bicho vindo A musiquinha Ah não vem porra Eu tô a ver se o atrai também o ataque daqui Vem, 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 vem Não tô vendo nada Eu 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 não sei nada Vem, mano Qualquer dúvida que tenhas Mas eu compreendo Se não Cabe o que tem que ser caga Peraí, eu não Tomei 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 Porra Olha o bicho vindo Olha o bicho vindo Não Não Meu Deus Por que que eu tenho o meu back? Vou pegar meus hitos, calma Desculpa pelo grito Você morreu? Morri Meu Deus Caiu GG Caiu, 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 caiu Consegui, consegui, consegui Perdi meu level pra ter problema Tortura Meu hit Meu hit Vai dar dano ai Vou tirar foto dele Hehehehehe Hehehehe Não! Eu ganhei me tirar daqui A gente vai, mano. Ô, cuidado aí. Não ouço nada. Aí, ó. Tomei, mano. Tomei, mano. Me toma, mano. Vocês nunca viram aqueles fotógrafos que se arriscam lá pra tirar foto de leão, mano? Foi eu, mano. Toma. Velho, ele tá com os motores, sua gata. Toma. É, bate, mano, pô. Não, faltou tomar aí. Meu Deus, ele tá batendo um jeito aqui, ó. Mano, ele tá tomando, hein. É, sei lá. Deixa eu ver um tapa nele, só. E é só em mim, pai. É só em mim. Ele tá com a rua. Eu fiz Z, eu fiz Z. Bom, meu plano deu certo, pelo menos. Matei! O que ele dropou? Dropou um bloco aqui. Que bloco é esse? Só bloco, tá? Igual o Vanilla. Não serviu de porra nenhuma mesmo. Mas, né? Matamos. Vocês mataram o primeiro lado, pelo menos. Boa, boa. Eu não matei. Eu perdi. Foi a minha experiência toda. Tudo. Eu tomei um... Oh, não. Deu uma lagada. Eu tomei um IK, mano. Nossa Senhora, velho. Foi um IK, velho. Foi uma porrada só. Não dropou nada demais ali? Nada, mano. Não, não. Ele dropou alguma coisa. Catalizador Skook. Então, é isso aí. Acho que ia dropar outra coisa. Mas, pelo menos, matar. Eu vou apanhar aí. Apanhar aqui alguma coisa? Mano, tem mais um spawnado, tá? Pois é. Tem, lá na esquerda. Tô vindo daqui. Pau no outro. É outro? É outro? Não, pois não? Tá no outro aí. Pau no outro. Tem mais caixa? Então, deve ter. Tô vendo aqui. Agora... Não tenho mais medo desse... Sapeca. Ah, não tem, né? Não tem, né? Bem... Não tem mais medo agora. Vou tentar recuperar meu leve aqui, velho. Eu achei um baú aqui. É uma cama ali. E outro baú. Oh. Fun good. Cuidado que eu spawnei outro, supá. Spawnei outro, no mesmo lugar. Meu Deus. Nice. Nice, nice, nice. Nice. Meu Deus, você tá muito perto de mim. Aqui. Lava. Mano, eu acho que tem uns quatro spawnados, tá? Ai! Ai, caralho. Alguém me cair. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Ai, diamante. Vou ter que... Eu acho que eu deixei algum também, mano. Foda-se, peguei. Deixei o caralho. Onde é que... Onde é que... Não tinham encontrado mais um baú? Ah! Ai, roubou o meu... Fono. Vamos procurar, vamos procurar, vamos procurar acima, é o baú. Oi? Oi, 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 ele tá aqui. Tá mesmo, tá sentindo cheiro. Tá a cheirar, mano. Ó, eu encontrei um pouco perto de vocês. Onde vocês estão? Dá XP, isso dá XP. Cadê? Vê, baú pra cá. Tô a ver se... Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Desespawnou, desespawnou. É aqui, aqui em cima, aqui em cima, olha. Baú. Uh! Tem outro na esquerda, boa. Ó, ganhei aquele alinhão que você tinha lá. Ó, achei o Flamingo de Hélio. É sério? É... Boa, boa. Boa. Achei o mesmo que o meu. Falta um a mim. Também quero um, por favor. Vamos, vamos ter. Quero voar. A gente tem que achar baú, que eu não tenho também, porque daí tem mais uma chance. Vamos procurar, vamos procurar. Gabe, tem aqui puções de XP, queres? Não, não, já peguei level 30 de novo. Ah, ok. Tô level 30 já. Onde será que tem mais? Então, pra esse lado que vocês estão aí, que tem um spawnado, aí eu não fossei não. Deve ter. Vem com o pai então, vambora. Tô indo. Sem medo. Tô indo. O Flamengo faz. Uh-oh. O Flamengo faz isso aqui, ó. Eu tava a cheirar, cuidado. Desespawnou. Mas tem um aqui, ó. Aquele lá... Ali em cima, pois é. Eu tô vindo aqui. Eu tô vindo aqui, diz que tá tudo bom. Eu acho que ela tá preso. Mano, eu subi muito alto agora, pra tentar ver os baús aqui de cima. Lá onde ele tá, tem um baú, tá? Embaixo dele. E tem um do lado de vocês aí também, que eu tô vendo. Volta um pouquinho antes. Pra trás? É, naquela construção aí, na sua esquerda. Aqui? É, em cima, em cima. Tem um baú em cima. Aqui onde a gente tá? É bem aí na frente, nessa construção. Vai pra trás, Gabi. Pra trás. Aí, já vi, já vi ali. Ali. E debaixo dele, lá, tem um também. Ai. Cuidado. Aqui, assim, Gabi, olha. Eu vou ter que fazer barulho aqui. Quando você abre o baú, faz barulho, tá? Ui, ok. Ele tá mesmo aqui. Vai cheirando aí. Como é que vais fazer, Gabi? É, eu não sei, eu tô com medo. Como é que eu murei? Ai, cuidado, Gabi. Mano, não. Isola o baú, isola o baú com lã. Eu tô indo aí, calma aí. Já isolei, já isolei. Mas eu não sei se faz barulho. Não, você fez uma cabaninha ao redor dele? Se você fez, não faz barulho, não. Tipo, fecha, se fecha dentro do baú. Não, não, não. Ele tá aberto ainda. Não fiz uma cabaninha. Oi? Entra aqui, o Ant. Espera. Calma, 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 calma. Vai dar, fazer mais um aqui. Entra aí. Espera. Entra, entra aqui. Ok. Ai, ai. Ok. Beleza. Não consigo abrir? Foda-se. E agora, para abrir? Ele ouviu. Eu acho que ele ouviu. Vocês fizeram barulho? Oi, tio. Tem a mãe de sair correndo? Eu vou pôr os patins, mano. Bora. Ai, ele viu. Ai, Gabe. Para cá, para cá, para cá. Abre o baú, o baú. Era nele, era nele. Espera, espera, espera. Eu consigo. Eu não fiz barulho, seu corno. Não tinha nada aqui. Só uma picareta para mim. Ele está indo atrás. Leva para o bagulho lá, coleão. Leva para o bagulho. Leva para o bagulho. Vamos ficar quietinho aqui. Abre, abre, abre. Ai. 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 Eu andava, Gabe. Temos mais um. Temos mais um bloco lá onde ele tinha. Estava debaixo dele. Temos mais um ali. Acho eu. Onde ele estava? Esse porra me segue infinito, é? Leva ele para o bagulho. Leva para o bagulho. Acho que é por aí. Espera aí que eu tenho que tirar os patins. Oi, 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 oi. Onde você viu? Acho que foi o coreano que viu, mano. Embaixo dele, embaixo dele. Eu fiz uma cabaninha de lã. Tinha embaixo dele, já. Espera aí. Aqui, talvez. Mano, esse cara não para de me seguir. Sobe. Mano, eu vou quebrar todos esses bagulhos aqui. Onde é que estava? No shift. Ele vai ficar de seguindo. Aí? Oi? Não sei se é aqui, mano. Aqui, aqui, achei, achei, achei. Embaixo. Ok. Embaixo. Ai. Deixa eu ver. Oi? Mano, ele corre muito. Meu Deus, eu vou levar para vocês, foda-se. Não. Eu mudei o baile do buraco, foda-se. Derruba ele no buraco que ele vai morrer, cara. Temos que entrar mais. Ai. Eu não lembro onde é o buraco. Eu não estou vendo nada. Opa, achei um Dimazinho. Graças a Deus. Dima, Dima. Dima, Dima. Tenho três flautas de cavalo. Oi? Ele parou. Ai! Ajuda! O que é isto? Foda essa minha mochila, fica com medo automático e faz barulho e chama a atenção dele. Ai. Estou muito de modo. Matei, matei. Tinha assim uma coisinha de um chapéu, apanhaste? Ou foi eu que apanhei? De um chapéu? Não, peguei nada não. Tinha aqui uma coisa... Tem baú aqui. Um chapéu, espera. Onde é que era o bagulho de derrubar ele, véi? Onde é que viste baú, Gabe? Tem baú aqui, cara. Achei. Aqui, ó. Tem baú aqui. Onde eu estou. Boa! Ai, mesmo assim ainda não achei. Porra, não é possível. Fogo! A gente vai ter que achar, véi. Tenho tantas calças e coisas. Se foda, vou espanar infinitos agora. Meu Deus! Quantas... Tem muito baú aí que eu não fosse ainda. Vou achar. Ai, gente. Estou rodando aqui. Estou rodando no shift aqui ou estou correndo? Não, estamos a correr. Estamos a correr, já. É, nós estamos de boa. De boa só porque o bicho estava comigo. Mas, porra... Eu também paguei essa prenda aí, mano. Estou vindo para cá antes para ver se tem. Aqui, mais um. Vamos, vamos, vamos aqui. Espanou aqui, espanou aqui antes. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Espera, mano. Eu acho que estou bem. Eles se viriam agora. Estou na merda, não estou. Deve estar. Já não sei onde é que estou. Estou na armadilha, ok. Ok, consegui. Tirei ele daí, Juan. Tirei ele daí. Tirei, tirei, tirei. Vou ver se ele vem para o bloquinho. Estou trazendo para mim. Traz para o bloquinho. Oh, 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 oh. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Foda-se. Ai, ai. Tem você, tem você hoje. Tá, 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 tá. Porquê que eu não queiro no buraco? Porquê que eu não queiro no buraco? Eu não queiro no buraco. Ai. Ai! Cadê o buraco? Ah! Pois! Eu tô perto do buraco, você tá? Cadê você? Eu tive que dar o chá. Coreano? Ali um baú. Aonde você viu o baú? Eu vou tentar ir lá. Não sei se já lá fui. Coreano? Coreano? Tá vivo? Ah! Eu tô dentro do buraco. Não, não tô montado, desculpa. Eu tô nem que não montado no buraco. Mano, eu vim pegar aqueles bolsos que vocês estavam pegando, que eu meti o pé porque tava cheio de bicho. Tô indo pro buraco. Aqui, aqui, que o ante. Aqui, aqui, esquerda, esquerda. Ah, tá. Aqui, 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 esquerda. Já vi, já vi, já vi. Aqui, aqui, aqui. Ai. Leva ele, leva ele pro buraco. Vou morrer. Leva pro buraco, só ele cai dentro do buraco. Foi, foi. Ele não caiu, ele não caiu, meu Deus. Vou morrer, vou morrer. Vou morrer. Vai nascer na cama aqui. Oh, oh. Oh, oh. Spawnei três. Oh, não. Oh, não. Pra cá, pra cá. Volta, 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 o ante. Eu vou voltar. Ah, me torre. Não fiz de nada. Eu não tô vendo nada. Eu tô vendo cada um correndo. Tem outro vindo. Pra cá, o ante. Boa, 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 boa. Ai. Ai. Boa, boa, boa. Vem. Vai cair logo dois aqui. Mano, tá vindo uns três, eu acho. Não, o ante, você tem que fazer ele virar pra esquerda. Pudeu. Fica atrás do buraco aqui. Eu vou bater nele. Não. Bate nele. Não. Ele não tá olhando pra mim, eu vou continuar batendo nele. Segura ele aí. Que aí? Que aí? Tem que jogar ele pra dentro. Tem que jogar ele pra dentro. Ele sobe, cara. Ele sobe, ele sobe. Pô, pô, pô. Eu vou achar uma monte. Ai. Volta, eu vou morar com o ante. O ante, você tá com comida? Tô, 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 tô. Vai comendo. Volta, volta. Ai, meu Deus. Tô arrebentando ele. Tá vindo, 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 tá vindo. Ok. Aí vai. Você tem que fazer setinho no buraco. Aí vai. Aí vai. Aí vai. Boa, boa, boa. Aí vai. Joga pra esquerda, tem que parar pra esquerda. Eu não saio, mano. Falta muito pouco. Eu consigo. Ai! 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 Virou? Virou? Virou nada. Ele tá loucão no monte. Calma, calma. Ai, meu Deus. Matei! Matou. Boa, boa, boa. Que isso, mano. E nada de cair no buraco, bicho, velho. Ai. Mano, que porra é essa, velho? Outro? Não, não, não. Não, não, não. Não, porra. Abriu, abriu aqui, abriu aqui. Abriu aqui, abriu aqui. Tá pertinho do buraco. Ok, vai, vai, vai. O que as tuas botas fazem? Eu não posso passar pelo lado aqui, né? Ai. Eu caí, velho. Então, eu vou fechar o lado aqui também. Calma aí. Ai. Não, mas ele vai vir em mim aqui, porra. Ele vai vir em mim aqui. Não, você é o único que não veio. Você é o único que não tomou um hit desse bicho. Se bem que você se lascou mesmo, né? Tá bom, eu vou dar uma chulapada nele aqui, ó. Vem, vem. Vai, dá um cheirão aí, ó. Traz, 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 traz. Ai! Meu Deus. Caralho. O que você vai ter que passar por aí, hein? Boa. Não caiu. Corre. Ai, eu vou morrer. Mano. Caiu. Caiu? Caiu, caiu, caiu. Caiu, 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 caiu. Boa, 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 boa. Mano, como que ele passou sem... Ai! Cuidado. Ele vai te irritar, ele vai te irritar. Ai. Vai lá. Ai, meu Deus. Dá pra ver, dá pra ver de pé. Ahá. Seu bosta. Ahá. Não vou chegar aí perto, não. Pô, que tenho medo também. Minha comida tá acabando, eu só tenho mais um cipão. Peraí, peraí, peraí. Protejam, protejam, peraí. Nossa, olha o óculos que eu achei. Meu malto tá acabando. Peraí, peraí, peraí. Tô aqui, tô aqui. Põe, pessoal. Seu cimão. Meu cachorro quando engasga. Ai. Meu Deus. Meu Deus. Você tomou uma porrada aí? Por quê? Ai. Por que que eu tomou uma porrada? Mano, eu tô a morrer. Sai daí, sai daí. Vim pra longe. Como? Ai. Pô, Gabi, que foto feia que você mandou no grupo. Se eu te mandar um fotógrafo de qualidade aqui, ó. Tá, mas dá pra, pô, dá pra ver, pô. O cara mandou uma foto cheia das purpurinas, pô. Ai. Como é que eu faço, pão? Tô. Tô. Cámano. Já volto. Não, aqui, aqui. Por cima, aqui, Coreno. Por cima, aqui. Não, aqui, ó. Só na orelha, ó. Morreu Boa Rapaz, a gente é os caçador de morda Será que tem mais Mais baú Eu acho que acabou Essa cidade Mano, pior que só faltou O antes de pegar o dele Pois foi Qualquer coisa, só abrir vocês dois lá na mansão Com esse daqui Vocês estavam nessa missão Mas eu não sei Deixa eu ver aqui, vou dar uma voada Agora não tem mais trap aqui não Acabei com a terra Oh não Despawnou um Mano, nasceu outro aí, coreano Do teu lado aí Foi mesmo ao meu lado Foi mesmo ao meu lado Foi aqui ao pé de mim Será que ele me vê? Se eu mexer É, cheiro também eu acho que ele sente Vou tacar o O get the fuck out Ai caralho Foda-se Eu morri, coreano Ai Gemma, gemma, gemma Eu tô pegando aqui, filho Vou fazer um pom Eu acho que não tem mais pra esse lado de cá não Deve ter pro lado de lá Ai Cai Mano, nasceu um outro bicho ali É um enderman de gelo Então, tem de todo o bioma Mano, eu tô correndo de um Queria ver se vinha mais baús É um susto Mas acho que não Não vai haver mais baús, chato Ele tá batendo um bicho aleatório do mapa É? Acho que não vou encontrar mais baús Tem que dar uma lagada, véi Oh não Queria mais baúzinhos Mano, eu tô com muita coisa aqui na mão, véi Puta merda Não é diamante, não é diamante Já vimos este? Foi logo o primeiro, não foi? Não, nem vou mais pra perto daquele bicho Deixa ele lá Mano, eu só queria ver se o Ant Conseguia pegar mais um Então, eu tô procurando aqui Se tem continuação da Cidadela Eu também tô a ver Há aqui alguns baús que nós não abrimos Mas não tô a ter sorte Não estou com sorte Teve baú que a gente não abriu? Sim, aqui logo Sim Vou ver, eu vou ver Porque pode ser que eu ache, tá ligado? Isso, exato Também tô aqui à procura Eu andar a saltar naquilo Ele spawna, né? Nestes, nestes, nestes blocos É, né, chato? Ai Ok O que é que eu acho? Não? Ok É aleatório ele a spawnar? Ele spawna aleatoriamente, é? Falaram que naquela parte que tem a jukebox Normalmente tem um bunker pra baixo Porque aqui tem baú Deixa eu voltar lá pra dar uma olhada Porque eu não desci a escada pra olhar lá Ah, não tem nada aqui Podia ter um baúzinho Podia ter um baúzinho aqui, mas não tem Oi? Caldeu Eu já fui àquele? Isto tá a XP, né? Já, isto tá a XP Não sei se já tínhamos vindo a este ou não Calhar já Acho que já tínhamos vindo a estes aqui Já Já Volta Deixa eu ver Coenchada? Ah, é coenchada? Achou mais baú? Não, acho que não Estou montando aqui na jukebox, procurando Dá pouquinho XP Volta onde estavas, tipo, aqui? Chato Aqui tem algum? Acho que não Deixa eu aumentar o brightness Espera aí Tá, eu achei um baú aqui, galera Já tá no máximo Und, 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 und Sabe naquela jukebox Perto da nossa trap? Ah, sim Aqui Só que vem Vem no sapatinho Vem no No walk Porque tem dois negócios de invocar aqui Ué, aonde? Calma Sabe onde tá o nosso buraco lá? Tô com um anti aqui, na real É pra ali, aí embaixo Pra ali pro fundo Cadê? Oi, pra trás Aqui atrás Aqui, já Por aqui Aqui não tem baú também? Não, o baú que tem aqui a gente já viu É? Não, tem um aqui Você já viu esse aqui, ó Olha esse aqui Já, já, já Oi? Já tinha visto Deve ser Lá mais Pra aqui, é pra aqui É pra aqui, é pra aqui Já, já tive aqui Foi É por aqui É sempre em frente até Aqui Já O pé da trap, sim Fiz merda Eu vou invocar um aqui, tá? Uh-oh Mas eu vou quebrar os spawns deles aqui Oh Tem dois spawns dele aqui Pronto, quebrei os dois Pelo menos a gente consegue pegar o baú Sem tomar porrada na próxima É aí? Calma aí Eu não peguei o baú lá ainda Tem um ordem aí Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Fiz merda Onde que é o baú? Eu não peguei ainda não Eu tava esperando ele despawnar pra ir lá Eu acho que como ele tava no coreano Ele não vai na gente Eu acho Hum Quer desarriscar? Será? Eu vou dar um tapa nele pra gente ver Eu vou esperar ele despawnar Mas ele tá bem aqui na frente, véi É, ele despawnar rapidinho, pô Ele entra na terra, igual aquele lá Dá pra ver a cabecinha dele lá e ele Pois tá Vagueando 50 diamantes Aí despawnou, despawnou Agora dá pra fazer barulho, porque eu quebrei os negócios lá Não, esse é só faz o barulho, mas aqui a alarma não tá aqui Mas tá suave, eu quebrei os negócios aqui É esse baú aqui baixo É, eu acho que a gente não tinha pego esse não Não, esse não Não tem assim nada de Tem aqui um Espera aí Ok Eu não tinha não Ah Tá, é Vocês pegaram esses do lado aqui, ó Vem cá Mano, cadê o portal? Vamos naquele portal lá Que eu acho que tem uma sala dentro do portal No banilo, acho que tem uma sala dentro do portal Tá ligado? Acho que tem baú lá Aham Mas disseste que tem isso aqui Espera Vem aqui, vamos só pegar aquele baú ali atrás Vou contigo Eu não sei se vocês pegaram Eu peguei um quando vocês estavam na fuga Aqui do lado Como é que tu te lembras? Fogo Então, o único problema é que tem o spawn dele aqui Já veio aqui 50 vezes também É Pessoal, vem correndo, vem correndo Aí, aí Nasceu mesmo Aqui, ó Achei o baú Então, tem aqui aqui Mas esses daqui eu acho que vocês já pegaram Peguei Esse aqui eu não tinha pego não Peguei já Peguei o dali já Quais é que estás a falar? Não vejo Acho que eu vou Não, é ali atrás Onde está o coreano Tem um baú Aí, aí? Peguei ele agora Ó, tem um aqui comigo Deixa eu ver Vou marcar aqui pra vocês Vou esperar ele desespawnar primeiro Uh-oh Aí mesmo Ele está bem, bem aí Ó, tem um ali, ó Antes, está vendo? Não, está escuro Ai Só fica quietinho Só fica quietinho Ok Ele é cego Ok Ok Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Fogo! Ele tava a se aproximar de mim, não vou arriscar. Deu rollback! Não! Deu rollback! É? Ok. Não, não, ele tá no ulti, ele tá no ulti! Não! Só tem você o ulti! Corre muito, corre muito! Vou tentar ir pra trap. Já peguei esse aí, eu já peguei. Eu acho que o ulti não peguei esse aí não. Esse eu acho que não. Há vários aqui, mano. O problema é que a trap também é... Eu tô batendo nele, né? Eu não ajudar também. Isso tá da rollbacks. Uh-oh. Uh-oh. Ai, ele virou em mim, ele virou em mim. Pode ir lá pegar o baú. O baú... Tem que ver. Era lá onde a gente tava. Tô batendo, tô batendo nele. Tô batendo nele. Pera. Aí você me fodeu. Ele virou em você? Calma, calma, ainda não. Não, não, tá em você, tá em você. Ai, não vejo. Ai, caralho. Pô, com medo de spawn no cu virar, velho. Ele tá te marcando, mano. Eu saí de pé. Corre, o ulti, corre! Ai! Era pra onde? Era pra direita? É... Só segue reto aí, acho que você tá indo na direção certa. Tô voltando aí. Acho que sim. Uh, tem muito? Uh-oh. Será que... Deixa eu quebrar esse spawn aqui. Eu vou fazer barulho pra você ir lá pegar. É onde? É onde? É aí perto, calma aí. Era lá onde você... Meu Deus, tomei um tapão. Ai, eu não vejo. Eu não vejo nada, tô com tanto medo. Ai. Beleza, calma, coreano. Tá ali, já ouvi. Não, não encontrei nada. Tá vindo por dentro dele, não. Não tem nada. Acho que não vai que... Ah, ele passa de ladinho, mano! Caiu, 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 caiu um. Boa, boa. Só falta outro. Boa. Eu acho que já não tem mais nenhum aqui. Ai. Se tiver, eu já... Oi. Mas ali já tivemos, né? Já, isto foi o... Ó, o portal que cê falou, Gabi, é aqui, ó. Do lado da nossa trepa. Conseguiu pegar ou antes? Não, ainda não. Aqui. Mas parece que é só o Sandy aqui, ó. Eita, porra. Meu Deus, tem um lugar aqui embaixo. Que? Aí, ó. É, tá embaixo do portal, não é isso? Não, não sei se eu devia ter entrado aqui. Embaixo do portal, não é isso? Repetidor... É, exato. Repetidor não precisa de quartzo. Precisa. Já peguei um também. Então, eu vou pegar um... É, embaixo do portal tem uma sala, pô. É isso que eu tô falando aí. Vai ter baú. Tem uma sala? Aham. Procura o portal e tenta ir até lá antes. Se você não... Então, mas eu não sei se tem baú aqui. Eu tô procurando. Calma. Vou ver isso aí. Deixa eu chegar aí. Vou tentar ir até convosco. É no spawn? É... Não tem trepa? É a nossa trepa lá? Uhum. Isso. É lá mesmo. Do lado. Aí, ó. Quebrei todos os rolês aqui. Já vi. Espera. Oi. Só tem a sala mesmo. Cadê? Não tem baú não. Não tem baú, né? Não tem baú não. Tem redstone. Tem bloco redstone. Olha, queiu, queiu. Um queiu. Então, ele tá lá no... Como eu? Não, mano. Não, eu não. É, tem que tiver... Tô na trepa, mas eu vou treinar. Baú lá em cima. Oh. Cara, eu tô pobre, hein. Tô levando pistão. Pistão com slime. Aqui? Aqui? Morreu. 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 Será que tem coisa ali, ó? A gente não veio aqui. Veio? Ele dropa alguma coisa? Ele dropa um bloco, mas eu não sei... Dropa um bloco, dropa um bloco. Nossa, acabou a minha comida. Deixa eu ver. Acho que eu tenho aqui. Vou comer essa minhoca aqui. É, dropa o bloco... Oi. Ó, aqui a gente não veio. Tem baú aqui. Eu não tenho nada. Em cima? Meu... Do lado do portal, só que pro outro lado do buraco, sabe? Tipo, seguindo... O portal tá na direita. O buraco tá na direita do portal. Vem pra esquerda. Nossa, fiquei chapadão. Comeu uma minhoca aqui. Eu tenho comida aqui, se pá. Eu preciso saber pra onde é que vocês entraram. Eu tô na trepa. No portal. Eu tô voltando aí pra te ajudar. Busca ele lá, você tá jogando? Aham. Deixa eu ver se eu tenho comida aqui. Mano, eu tenho comida aqui, véi. Eu aceito, hein? Tô com zero. Eu tenho, eu tenho pão. Eu tenho aqui, só você... Calma aí, eu tô voltando pra buscar o ônibus. Aí, cheguei. Tô aqui, no buraco. Ok. Ok. Vamos lá. Ai. Eu acho que a gente não foi pra aquele lado lá, não. Porque eu não peguei aquele baú. Ok, então tem mais. Pera aí. É a cheque em cima, ó. Tá com comida aí já, Coriano? Aqui, ó. Não, eu aceito. Aqui, ó. Pega. Eu peguei 21 pão aí. Tem que voltar também que eu tô com 30. E agora? É... Cadê? Você pegou o baú ou... O Gabi? Não. É ali na frente, ali. Aqui. Encontra aí! 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 Ah! Let's go! Let's go! É um cor-dorosa, né? Tô no buraco. Tô aqui no buraco. Tá, eu tô voltando pro comecinho, onde a gente achou os primeiros baús. Tô aqui esperando vocês. Tá, vem pra cá então antes. Acho que é pra cá. Como é que isso voa? É... Eu vou testar lá. Shift. Não, é... Sim, sim, ok. Você tem que pular e você aperta o Control, aí você voa. Ok. Meu Deus. Tiraram os potens. Eu vou usar, vou testar essa porra quando eu voltar lá. É meio confuso, mas é bom. Fiz. Ah, dá pra gente testar o espelho, né? Você tem o espelho aí? Tenho, mas nós dormimos na cama. Só se quebrar. Só se voltar ali. Volta ali pro andar ali que era ali aquela cama então. Qual era a cama? Onde é que você estava? Você não salvou. Não, mas aí a gente vai voltar pra onde se quebrar aquela ali. Melhor não, né? Melhor... Ah, é verdade. Vem pra cá, vem pra cá. Verdade, verdade, verdade. Tô a ir. Tô a ir. Vamos voltar. Cadê o... Vamos pela Warp Stone lá que é melhor. Ai! É, tá vendo? Nice. Quando você voar, vai ter um flaminho em cima da sua barra de fome. Pois é. Que a gente vai caminando o negócio. E funciona com os patinhos. Ou seja, com os patinhos tu consegues voar ainda mais rápido. Calma. Se você colocar o patinho, você vai voar muito. É um negócio que eles vão tirar do jogo. Tenho certeza. Pois. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha lá, vem. Bora, 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 bora. Vamos lá em cima na torre, mano. Olha, você foi só vindo reto? É, é só seguir reto. Pelo... Aí vai chegar aqui no... Pelo buracão. Isso, eu tô aqui esperando vocês aqui na frente. Aí é só subir aqui que o nosso... O seu elefante é aqui dentro. Bora. Tudo isto para subir à torre, chato. Fogo, mano. Aê. Boa, vamos para casa lá. É, casa. Ah, p... Casa? Pesano, eu não tenho... Eu vou acabar por ir para o banco. Não. Nossa. Eu só tenho aeroporto, banco. Vem para o banco e vem onde é a casa. Não, bota o barco. Não, bota o barco. É isso, eu volto aí. É isso, é isso. É melhor. Deixa eu voltar aqui. Um barquinho. Eu não tenho em casa ainda. É não, é... Pode pegar aquela warpstone lá da nossa base também. Tens uma? É, é... Tipo, essa pedra de teleporte aí. Aí você deixa marcado lá também. Aí dá para voltar lá. Como é que eu marco? É só apertar o botão de direita. Aí você, tipo... Aí, aqui, ó. Ah, não tinha feito. Aí você libera para teleportar. Ok, já está, boa. E agora, mano? Deixa eu só guardar umas tranqueiras aqui, que eu estou com muita coisa. Ué, eu botei o anel? Também estou com muita coisa. É um cinto, né? Ele não é o anel, não. Mas o anel não fica aparecendo, não. É não, você pode ocultar ele. Eu coloquei para aparecer porque eu achei legalzinho. Mas você pode ocultar. E quando cai a estamina, ele cai, né? É. Aí você cai lá de cima, se você tiver em cima. Nossa, aqui é aqui. E aí, eu vou passar a noite para ficar de dia. E aí, eu vou passar a noite. Só para você não ficar perdido, eu fiz um negócio aqui para baixo. Esse elevador desce agora. Aí eu coloquei o villager e o goblin aqui embaixo. E a mesa de encantamento também. Porque lá em cima estava muito apertado. Beleza, beleza. Ok. Oi? Aqui, a gente tem uma mesa de encantamento ali. Ah, é? Espera aí, tem? Tem, mesa de encantamento aqui. Vem aqui. Aqui, aqui, aqui. Dá isso aqui, aperta. Bate, faça aqui, ó. Não, shift, 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 shift. Uh, nice. Só que ele vai para cima. Eu não tenho. É, deixa eu ver quantos diamantes é que eu tenho. Consigo fazer uma espadinha. A espada é melhor, né? Ou encanto a armadura? Então, na realidade, você tem que usar o... Eu fiz uma cartana, que é pelo Siren, em si. É um mod chamado Siren, é melhorzinho um pouco. Mas a espada já é alguma coisa. Pode encantar uma espada já para alguma coisa. Toma essa espada aqui, ó. Essa espada aqui é diferente. Caralho! Ela é de diamantes. Aí dá para você encantar ela. Quando é que ela foi? É uma boa também. Ah, tá aqui. Uuuuuh! Como é que voa mesmo, coreano? Que eu voei aqui e... Então, você aperta o espaço, você não pode estar no chão. Você tem que sair do chão. Aí você aperta o espaço e CTRL, no meio do ar. Aí você vai poder voar. Aí você segura o espaço e tal. Jesus! Como é que eu desço? É... Isso aí. Sou pronto. Vamos lá? Encanto esta espada com o nível 16? Achas que... Melhor pegar o 30, né? O que você pode fazer... Mas eu tenho livros. Eu tenho muitos livros de encantamento. É... Eu acho que o que você pode fazer, a melhor opção... Sabe aquele teleporte que a gente tem ali na... Onde a gente estava lá no negócio do Warden? Quebrar aquele chão lá, com enxada, dá muito... Dá muito, né? Você pega o nível 30 muito rápido. Aí você pega o 30 lá e depois encanta. Eu acho que é a boa. Ah... Ok, ok. Isso pode ser. Pode ser 100%. Então, olha... Não vai ter comida. Tem sharpness 3, dá para pôr nesta. O livro do encantado, né? É forte. É bom. Ok. Estes 3 basta só pôr na mesa. E encanta logo, né? Ou é só juntar na crafting table? Então, você pode colocar na bigorna. Só que... É... Aqui embaixo, né? Tem shift. Só que aí você não vai poder encantar aqui depois, entendeu? Aí você vai colocar só a sharpness. Ok, ok. Se você encantar aqui, tem chance de vir outras coisas junto. E aí, se não vir a sharpness, você coloca depois. Ah, estou percebendo que eu não uso ainda, então. Os cadernos não usaram ainda, né? Isso. Ok. O ideal é você... Tipo... Ok. É... Aqui primeiro e depois na bigorna. Ok. Ok, boa. Vamos lá invadir a fábrica. Bora. Vamos, vamos, vamos. Bora, gay. Bora, gay. Bora, 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 bora. Negócio é perigoso. Negócio... Dá pra colocar a cama. Mano, o patins é muito roupado. O negócio é muito perigoso. O que é que eu fiz? Muito perigoso. Toma... É que eu acho que não toma hit, mano. Não, porque eu acho que buga. Tipo... Sei lá. Ó. É muito fudido. É muito fudido. É muito fudido. Ai, mano. Não. Você está indo na fábrica? Ainda não, ainda não. Ainda não, ainda não. Vou pegar o totem no robão. Vou pegar pelo... Quando vocês forem lá, vocês me avisam. Tá. Eu vou por aqui por casa mesmo. Tu depois, quando cais do... Do coisa, não perdes vida? Do flamingo? Cai, cai. Perdi. Ah, eu cai, eu cai. Então, até agora eu ainda não perdi assim significativamente não, mas... É não. Se você cair muito alto assim, você perde. Ok. Vocês estão na fábrica já? Não. Não, não. A gente está aqui na casa. Ok, ok. Essa porta é vidro? Uau. Eu não tenho ideia. Eu achei é vidro. E a Yaki fez nessa casa aí. Estava... Nice. Eu... Não vou falar feia, né? Estava... Estava do jeitinho dela. É. Nossa, a minha armadura perdeu os encantamentos. Não, perdeu não, galera. Caralho. Eu tenho que me manter perto deste pessoal. Eles vão me ensinar tudo o que eu preciso. Já tive. Vou ficar pró. Vou ficar um profissional. Nossa, eu achei que o Gab era o Steve de 4 ali. Cadê você? Não, não, pô. Estou vendo se eu boto um livro aqui de... Deixa eu ver se funciona isso aqui. É, não consegui marcar o spawn na cama aqui, né? Não, não me esqueço, claro que não. Do Him e the Cherry, não. Eu quero é que eles sejam... Vamos ser amigos, tanto que a nossa casa... Onde é que é a minha casa? Acho que é pra ali. Onde é que eu tenho a minha casa? Espera aí. Ok, casa. Esta chama-se casa. Ah, é aqui. É do outro lado. Ah, eu vou assim mesmo. Vambora. Bora. Vamos? Bora, tem cama aí? Bora, 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 bora. Alguém está levando cama? Cama, cama. Ah, não. Não estou levando. Nossa, era boa levar uma cama, mano. Só pra não correr o risco, velho. Dá pra gente ir por aqui, pela prefeitura, pô. A gente vai sair na prefeitura. Ai, 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 ai. Esqueci, mano. Cadê? Vocês vão pra prefeitura? É, prefeitura. Pera aí, então. Pô, não tinha esse daqui antes, né? Ou tinha? Não, mas botaram hoje e o dia inteiro também. É pra cá, ó. Foram prefeitura? Ok. Pera aí. Prefeitura. Pô. Mano. Pra cá, pra cá. Pera que... Meu Deus. Jesus. Ele tá brincando com o perigo. Tô aqui já, galera. Cheguei. Fogo! E agora não tem nada lá em cima. Então, agora... A gente vai arrumar um buraco lá em cima pra poder entrar. Tentei. Vamos na montanha aqui do lado? Eu vou tirar esses patins aqui, é. Vamos subir pra essa montanha do lado. Não, vamos... Aqueles blocos ali foram vocês? Meu Deus! O Gabe foi... Que blocos? Não, what? Puta, aqui o patins é escroto, velho. O patins é meio sacanagem. Será que tem buracos aqui? Não. Ai, Jesus. Eu só vi um super-homem. Como é que... Como é que vocês vão fazer agora? Então, vamos... Eu vou tentar voar lá em cima mesmo. Vou tirar o patins. Isso que eu vou... Urgente. Acho que não dá, velho lá. Ah, vais fazendo... E pega um checkpoint aqui, ó. Ok, ia, ia, ia. Espera aqui. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri